A bicicleta é um instrumento de exercício de livre-arbítrio e liberdade. Não existe instrumento melhor de exercício de liberdade do que a bicicleta. Olá pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Indorfina Podcast. Antes de começar a falar do meu convidado de hoje, eu quero aqui formalmente agradecer a todos vocês pelo número expressivíssimo para mim. Foi uma marca que eu não podia sonhar. Dos 100 mil downloads, na verdade no dia 7 de janeiro a gente bateu juntos 100.349 downloads. E eu digo juntos porque, claro, se não fosse vocês, eu não teria chegado a esse número. São vocês é quem me dão esses números. Eu, para ser bem sincero, eu ouço somente a entrevista no dia que eu gravo. E depois eu ouço partes na hora de fazer a edição do episódio. Então, com certeza, vocês é quem me dão esse prazer de ter anunciado no dia 7 de janeiro o número de 100.349 downloads, que é essa altura do campeonato. Já deve estar chegando aí perto dos 101, quase 102 mil downloads. E, claro, agradeço a todos vocês que estão comigo, seja desde o início, vocês que são os fãs incondicionais do Indorfina, que não perdem um episódio, ou você que está chegando hoje, através aqui do Luciano Cadeira Lancelotti, meu convidado, ou você que chegou na semana passada através da Adri Nascimento, ou você que ouve de vez em quando, ou você que ouviu apenas um episódio do seu ídolo. Não importa, eu agradeço a todos vocês. Para mim é um grande prazer, uma satisfação. E desde o começo eu tenho dito isso. Se eu tiver pelo menos um ouvinte aí do outro lado, pedalando, ou seja, correndo no ônibus, no carro, no trânsito, viajando no avião, me ouvindo, isso para mim já é uma satisfação enorme. Eu poder compartilhar essas histórias dessas pessoas que eu tanto admiro, e com as quais eu estou aprendendo tanto, através dessa ferramenta, desse instrumento chamado podcast, que está cada vez mais popular. Aqui no Brasil a gente está vivendo aí, eu não vou dizer um boom, mas a gente está vivendo aí um período onde o podcast está cada vez mais em voga, cada vez mais na mídia. Sempre ele aparece aí num jornal, numa matéria, numa notícia de internet. Muitos de vocês têm me mandado isso, e quando eu consigo eu posto, para que vocês também conheçam um pouquinho do que é o podcast, e para onde está arrumando essa mídia super bacana, e que eu escolhi acertadamente, pelo menos na minha opinião, eu acho que foi bem acertado ter escolhido essa mídia do podcast, justamente para que vocês tenham essa flexibilidade de ouvir quando, como e onde quiserem, e em quantas vezes vocês quiserem, né? Muitos dos episódios são muito longos, e muitos de vocês comentam isso comigo, mas é a única maneira que eu encontrei de estar conseguindo matar a minha curiosidade e estar conseguindo arrancar, no bom sentido, do nosso convidado, dos meus convidados, as informações que eu acho que são relevantes para que eles possam contar para vocês um pouco da experiência, da vivência, das histórias e das opiniões deles. Então, agradeço novamente a todos vocês, esse agradecimento está vindo um pouco tardio, porque no episódio da semana passada, com a grande Adriana Nascimento, eu já havia finalizado o episódio, quando a gente bateu essa marca, na verdade eu achei que eu fosse bater a marca mais perto agora do lançamento desse episódio, então foi também uma grata surpresa, a maneira como o episódio, principalmente do Sérgio Cordeiro, que foi o penúltimo, eu consegui, com ele eu consegui atingir essa marca. Então é isso, pessoal, muitas coisas legais no projeto do Endorfina, eu em breve vou estar lançando uma nova campanha de financiamento coletivo, a que eu havia lançado deu um problema, muitos de vocês tentaram fazer as doações e não conseguiram, eu peço desculpas, eu estou agora reformulando através de um novo site, através de uma nova plataforma, eu espero que não dê problema dessa vez, e o projeto só tende a crescer, o Endorfina já está com algumas entrevistas gravadas, e já está com muitas agendadas, que vocês não perdem por esperar, inclusive o próximo episódio da semana que vem, é um episódio muito interessante, especialíssimo, no sentido de que também foge como episódio de hoje, de quase tudo que a gente já gravou, de quase todas as pessoas que a gente conversou, até agora, nesses 60 e poucos episódios, incluindo os especiais e tal, então o Endorfina só tende a crescer, vamos chegar junto nos 150, nos 200 mil, quem sabe um dia a gente chegue no 1 milhão de downloads, isso vai ser obviamente um, eu vou fazer uma festa, vou parar a cidade, enfim, parar o Brasil, para comemorar um dia, quem sabe essa meta, mas vamos lá, vamos olhar aí a cada episódio, e vamos ajudar o Endorfina a crescer, espalhando entre os seus colegas, seus companheiros de treino, seus familiares, e seus amigos, quem vocês quiserem, quem vocês quiserem presentear, com essas pílulas de sabedoria, e de conhecimento do nosso esporte, eu fico muito grato, e claro, se você quer ajudar também, eu sempre digo isso, principalmente para quem interage comigo nas redes sociais, vai lá no iTunes Store, faz um review, atribui aí uma nota, dá lá umas estrelinhas para o Endorfina, é óbvio que quanto mais grato eu fico, mas dá lá a sua contribuição, e faça a sua crítica, seu comentário, sua sugestão, e assine, uma coisa que eu tenho falado pouco, mas para mim ajuda bastante, eu sei lá como é que os algoritmos, do iTunes Store e do Spotify funcionam, mas se você assina o podcast, e vocês já sabem que a assinatura é gratuita, não é só você clicar no botão assinar, tanto no Spotify, quanto no iTunes Store, e outros agregadores de podcast, como o Stitcher ou o E-Cast, entre tantos outros, que vocês podem acessar o Endorfina, vocês clicam no botão assinar, e automaticamente toda quinta-feira, vocês recebem esse episódio novo, no smartphone de vocês, isso me ajuda bastante também, então vão lá, assinam, e vocês não perdem por esperar, a gama variada de convidados, e os convidados interessantíssimos, que eu estou para receber aqui agora em 2019, e é dessa semana, sem dúvida nenhuma, um convidado que também, já faz algum tempo, desde que eu gravei com a Renata Falzone, que eu estou conversando com o Luciano Cadeira Lancelotti, para a gente acertar nossas agendas, e aí ele foi passar um tempo no Canadá pedalando, então a gente só conseguiu gravar agora, no finalzinho do, no comecinho agora desse ano, na verdade, então é uma conversa que foi muito legal, para quem não conhece o Cadeira, talvez a sua voz, e seja familiar, ele é comentarista da ESPN, e do X Games, perdão, dos X Games, e das Olimpíadas, de algumas modalidades, já faz 24, 25 anos, que ele comenta, na ESPN, ele é o, o intitulado, enciclopédia sobre duas rodas, enciclopédia de duas rodas, um cara que manja muito, sobre todos os esportes, envolvendo duas rodas, inclusive os motorizados, e hoje, no alto dos seus 51 anos, o Luciano Cadeira, está praticando, além do mountain bike, na clínica dele, lá na Cantareira, ele está praticando o e-mountain bike, ele ganhou uma competição agora, recentemente, no final do ano passado, então ele é um cara que conseguiu, fluir, ao longo dos anos todos, aí que ele está em cima da bicicleta, que é praticamente desde a infância, ele conseguiu fluir, e passar por vários, várias modalidades, inclusive foi campeão, de downhill lá no comecinho da carreira, quando ele era muito jovem e tal, e ele é um cara que manja muito, um cara que tem umas opiniões muito interessantes, é um ponto de vista completamente diferente, da maioria aqui dos meus convidados, não no sentido de que ele discorda, ou que ele concorda, mas ele tem uma vivência, e uma visão, e uma reflexão, principalmente, sobre a bicicleta, a mobilidade, sobre a e-mountain bike, sobre a tecnologia, sobre o motivo das pessoas andarem de bicicleta, ele é um cara que curte, e vive o tal do lifestyle, o estilo de vida, sobre duas rodas, tanto é que ele, se retirou lá, já faz alguns anos, na Cantareira, onde ele tem essa clínica, essa escola, de free ride, onde ele ensina as pessoas, ele vai falar bastante disso, qual é a motivação, por que que ele criou, essa escola, e o que que motiva ele, a estar vivendo ainda da bicicleta, e com certeza, ele não vai se desligar da bicicleta, tão cedo ou nunca, então, uma conversa muito legal, a gente passou por diversos tópicos, os 24 anos de X Games, a gente falou sobre, o mountain bike nacional, a gente falou sobre e-bike, a gente falou sobre, mobilidade social, mobilidade urbana, as bicicletas, que chegaram para ficar, aí, nas grandes cidades, do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil, Rio de Janeiro, e das grandes capitais, uma conversa muito interessante, com certeza, vocês vão curtir, conhecer, para quem não conhece, e para quem já conhece, eles vão curtir, saber um pouquinho mais, sobre o Luciano Cadeira Lancelotti, espero que vocês curtam, passem lá no endorfinabr.com, para conhecer os links, na verdade, para olhar os links, a gente fez bastante referências, nesse bate-papo, o Luciano tem bastante referência, e eu coloquei, muitos links, não todos, mas a grande maioria, eu coloquei no post, do episódio de hoje, então, para você se aprofundar, um pouco mais, no conhecimento, e nos tópicos, aqui da nossa conversa, inclusive, conhecendo um pouco mais, sobre essas opiniões, do Luciano Cadeira, vai lá no endorfinabr.com, e checa os links, no post do episódio de hoje, claro, vai no endorfinabr, no Instagram, e dá o seu like, dá o seu alô, replica, reposta, divulga entre os seus amigos, que é assim, que a gente vai continuar, a nossa trajetória, rumo aos 150 mil downloads, e depois, daí para frente, cada vez mais, conto com a ajuda de vocês, muito obrigado, e um grande abraço, espero que vocês curtam, a conversa de hoje, com o Luciano Cadeira Lancelotti. Existe um cara, aqui no Brasil, que é sinônimo, das duas rodas, e quando pensamos nele, pensamos no BMX, e no mountain bike, em todas as suas vertentes, das mais tradicionais, às mais radicais, pensamos também, nas duas rodas motorizadas, mais especificamente, as dirt bikes, sua voz, já faz parte, da memória coletiva, de todos que acompanham, as transmissões, dos X Games, desde as primeiras edições, ele conseguiu, com maestria, se adaptar, às evoluções, do esporte, sobre duas rodas, e da tecnologia, já foi campeão, de downhill, de race enduro, e recentemente, aos 51 anos, sagrou-se campeão, do montanhas race enduro, na categoria e-bike, com vocês, o habitante mais radical, da Serra da Cantareira, em São Paulo, um cara que domina, todos os verbetes, criados juntos, com o esporte de ação, o cara meio manobra, meio cavanhaque, Luciano Cadeira Lancelotti, de Jesus, olá Cadeira, prazer ter você, aqui no Endorfina, show de rodas, Michel Bogle, muito grato, pelo prestígio, de estar com você, no Endorfina, e adorei esse teu texto, muito legal, acho que sintetiza um pouco, da minha vida, e por que não dizer, personalidade, escolha de vida, através das duas rodas. Legal, e aí a gente vai, na verdade, isso aqui é um, é um resumo do resumo, do resumo, da tua, da tua, acho que da tua vida, né cara, e claro que agora, a gente vai destrinchar, aí na próxima hora, hora e meia, a gente vai destrinchar, isso para os nossos ouvintes, os seus fãs, e quem ainda por acaso, não lhe conhece, vai ficar conhecendo agora, mas eu fiz essa brincadeira aqui, do, dos verbetes, e é uma coisa que me chama a atenção, né, eu sempre que consigo, assisto aos X Games, eu sou super interessado, aliás, eu acho que, os X Games, foi uma super sacada, dos americanos, aí para, para combater, guardadas as devidas proporções, as burocracias, das Olimpíadas, né, eu acho que foi uma, uma super sacada, mas cara, o que me, o que me impressiona, é, são todos aqueles nomes, né, de manobras, de mountain bike, de skate, de freestyle, de, enfim, de todos os tipos de, de competição que tem no, nos X Games, de, de moto, e, e, e claro, você sempre comentando, acho que você também comenta, a BMX no, no Half Pipe, não sei se você comenta skate, mas eu sei que você já comentou também, jogos olímpicos, enfim, cara que, como eu falei, transita aí por todos os, por todo o mundo das duas rodas, é, fora de estrada, e, e cara, você já fez uma contabilidade, você tem uma, um pequeno dicionário, é, dos verbetes, das manobras, cara, para poder tirar ali na hora da tua memória, e falar, porra, o cara acabou de fazer um, eu sei RL, e Superman, e não sei o que, porque ainda da minha época, o RL é da minha época, de BMX, depois que eu assisti o ET, eu tentei fazer, algumas manobras lá na pista da Monark, na, na Marginal, mas você já tem uma noção, de quantos verbetes você sabe, e, e você recorre a alguma colinha, cara, para poder, é, lembrar o nome daquela manobra? Muito legal, Michel, essa, esse ponto, né, é, eu digo que eu vivo isso, há muitos anos, né, então isso faz parte do estilo de vida, e do meu estudo natural de desenvolvimento da vida, e das coisas que eu tenho por interesse nela, então é, eu, eu já recorri de alguns métodos, eu estudo muito, né, eu gosto de mais, é, dia a dia, assim, hoje eu não tenho mais televisão nem a cabo em casa, então o meu YouTube, ele sabe através dos algoritmos, que eu sou um, por que não dizer, um doente, por esporte de ação, e ele só me mostra duas rodas, então isso hoje faz parte da minha vida, né, e lá atrás, eu até estudo, eu levava uma colinha, é, eu, sei lá, esse ano acho que eu narrei o 25º, o 24º X Games, é, com 51 anos de idade, é mais, é meia vida praticamente, né, eu comecei como comentarista na SPN, e depois fui ganhando espaço de narrador, de diversas modalidades, que foram, foram e são, oportunidades maravilhosas, que eu tenho na vida, né, de, de narrar ao vivo os Jogos Olímpicos, de poder ter narrado ao vivo o X Games, é, no Staple Center, em Los Angeles, por exemplo, quando do primeiro double backflip, do Travis Pastrana, é, alguns momentos históricos e marcantes, e depois de um tempo, eu comecei a perceber que quanto mais, é, que nem estudar para a prova, não adianta estudar especificamente, especificamente para a prova, você tem que entender do assunto, né, então eu fico muito à vontade, nas transmissões, e nas informações, porque eu venho ao longo do tempo, é, me informando durante o ano inteiro, é, claro que daí, durante a semana de competição, eu dou uma, uma estudada específica, ver quem está machucado, quem não está, lista de inscritos, e tudo mais, é, mas eu entro para as transmissões, somente com o nome dos participantes, e eu entro com a experiência, com a bagagem, que eu tenho adquirido na vida, é, para colocar isso lá, porque se você vai com muita coisa anotada, ao invés de você estar olhando para o que importa, que é a ação, você vai estar olhando para o papel, então alguma coisa você vai perder, né, é, então, assim, até é engraçado, porque algumas, eu tive a, nessa, longa jornada que eu estou tendo, que agora passa por um momento bem interessante, porque está migrando da televisão para a internet, como tudo, né, então o ano de 2019, 18, foi um ano importante para, para transmissões que eu tive a oportunidade de fazer na internet, e continuo fazendo na TV, e acho que 19 mais ainda, isso é uma tendência natural, então, nessa vida aí, é, muitos comentaristas que eu chamei, iam com um caderno anotado, e me viam chegar, com uma caneta na mão, e uma folha de papel, e falavam assim, mas cadeira, cadê o estudo, é, onde que você vê as coisas, então nem, eu, eu confesso que eu nem com o computador ligado, eu fico durante a transmissão. Bacana, cara, pode falar. Manda bala a você. Você tem uma lembrança, pelo menos, de quantas manobras foram criadas, enquanto você estava locutando, um evento? Porque ainda tem essa outra dificuldade, né, o cara lança naquele evento, uma manobra nova, e aí você vai ter que aprender, que aquela manobra tem o nome X, eu não sei nem como é que, como é que o narrador ali, o locutor sabe o nome da manobra, se o cara acabou de inventar, ele diz antes que ele vai fazer a manobra XPTO? É, aí são estudos que a gente tem que ter mais recente, né, mas eu, de um tempo pra cá, muito mais, do que, falar o nome da manobra, porque nome é somente o nome, é tentar trazer, pro fã do esporte, pra quem tá assistindo, é um pouco do, de como que a manobra acontece fisicamente, isso acaba sendo muito mais importante, do que somente o nome da manobra, né, então existem genealogias de manobra, manobras hoje, que são criadas através de um front flip, através de um back flip, através de giro, de horizontais, ou giros verticais, então, hoje até no mundo do BMX, o BMX vem puxando a fila de manobras, há muitos e muitos anos, né, a história das duas rodas, da moto e da bicicleta, desde a invenção do celerífero, pelo Conde Medi de Sivrac, lá na, né, que era aquele, aquela, aquela balance bike de pau, que não tinha caixaria ainda, depois veio a Draziana, tô indo bem lá atrás, é, desde aquela, daquela época, a quando a primeira motocicleta foi criada, a primeira motocicleta a vapor, foi criada, a história das duas rodas, da moto e da bicicleta, ela se confunde, e em determinados momentos, a bike puxa a tecnologia, e em determinados momentos, a moto puxa a tecnologia, e nas manobras, na história do esporte, isso acontece da mesma maneira, isso é demais, e esse é o universo que eu vivo, e esse é o, é o nome do meu trabalho, que é o Mundo Duas Rodas, né, eu por, é, 15 anos, nos canais ESPN, eu tive um, tive um programa, chamado Mundo Duas Rodas, onde eu fazia questão, de mostrar pra bikers, o mundo da moto, e mostrar pros motociclistas, o maravilhoso mundo da bike, e isso é uma convergência, que cada vez mais, a gente está, está tendo, e refletindo a respeito. Legal, me diz uma coisa, como é que você foi apresentado, a bicicleta, você andava de bicicleta, desde molequinho, como eu, sempre andei, assim, desde que eu me recordo, eu andei de Velotrol, depois de, de Berlinetta, sei lá, teve alguma bicicleta antes, depois da BMX, você também sempre andou de bicicleta, ou você foi descobrir a bicicleta, mais tardiamente, na sua adolescência e tal? Não, 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 eu, nasci, acho que em cima de uma, praticamente, né, eu tenho um irmão mais velho, dois anos, que é o Rica Lancelotti, motociclista e biker também, pai do Luiz Lu Lancelotti, meu sobrinho, grande biker e construtor de pistas, de pump track, BMXer, mountain biker, nós temos as duas rodas no sangue, né, meu avô era um lambreteiro, meu pai era um ciclista, motociclista, que quando eu nasci, corria de moto, dividindo provas, e dividindo motocicleta, com o Arnaldo Antunes, desculpa, o Arnaldo Batista, o Arnaldo Batista, mais legal ainda, que é dos mutantes, né, não que o Arnaldo Antunes não seja legal, mas o Arnaldo Batista dos mutantes, isso é mais legal ainda, eles, meu pai da Vila Mariana ali, nascemos ali, afortunadamente, pertinho do Ibirapuera, e quando eu nasci, meu pai corria de moto, jornalista, que usava motocicleta como meio de transporte, corria também, e eu andava no tanque, na frente dele, então eram épocas que tinham corridas e rachas de moto em Ibirapuera, lá na USP, você lembra daquilo? Ah, eu lembro demais, ficava dando volta naquele estacionamento ali, que é tipo um, sei lá, uma pistoval, né? É, café concerto ali, né, na Bienal, para a gente ver como o mundo foi mudando, e ao mesmo tempo, a grande zorra que era o mundo, eu tenho uma grande saudade. Era menos sério, né? É, na verdade, assim, tem muita gente hoje no mundo, né, e para ter essa quantidade de gente, a gente teve que padronizar muita coisa, e nem tudo ficou tão legal, eu tenho uma, eu sou muito grato de ter nascido na década de 70, 60, desculpa, e ter vivido, é a minha infância na década de 70, e a adolescência na década de 80, que é, é muito, é diferente, né? Então, eu, a gente teve mais que uma infância bem legal, né? Moleque de rua, né, Michel? Assim, demais. Você citou do Velotrol, e eu vou contar uma história para você, que eu pouco manifestei isso publicamente. Eu, eu acho que o ano é 73, ou 74, e a rede Gazeta de Televisão fazia uma prova de Velotrol, patrocinada provavelmente pela Estrela, que era a dona do Velotrol, e meu pai me levou lá, e eu era tipo, pô, sou pequenininho, eu, depois que eu cresci, eu fiquei com 1,70m, então quando eu era criança, eu era bem pequenininho, e sempre tive um corpo atlético, magro, né, e levinho, e eu, pô, sempre gostava de pedalar, e meu, eu entrei, me colocaram nessa corrida, eu devia ter uns 5 anos de idade, fui lá, ao vivo na TV Gazeta, fui lá, ganhei a categoria, ganhei o Velotrol, voltei pra casa, meu pai falou, ô meu, moleque é do ramo, deixa eu preparar esse Velotrol pra ele, domingo seguinte, fui lá, ganhei a corrida de novo, meu, nossa, Michel, eu não, assim, não vou lembrar, meu pai conta as histórias, o meu arroba, o Velotrol é aquele que tinha aquele banquinho, né, com os 3, 3 regolagens de furo, exatamente, e aquela molinha com uma cabecinha de plástico na ponta, pra ficar fazendo barulho, né, na rodinha de trás, exatamente, primeira coisa que o meu pai foi, fez, foi tirar aquele barulho, que só causava atrito, é, é verdade, e outra coisa que ele fez, foi colocar uma borracha, na roda dianteira, porque o pneu era de plástico, então você pedalava, e o negócio ficava derrapando no lugar, ele colocou, não lembro o que que era, foi uma câmera de ar, alguma coisa, e eu pedalava, e aquilo me dava tração, Michel, eu não sei ao certo o número, mas eu vou te mandar, eu vou achar um pôster, que meu avô fez da época, que era o Velotrol da Estrela, e ele anotou lá as corridas, e tal, mas foi tipo um ano, que teve corrida, é, uma vez por mês, sei lá, meu, das 12 corridas que teve, se marcar, eu ganhei, se eu não ganhei 10, se eu não ganhei 12, eu ganhei 10, e eu fui, é para eu parar de ganhar, era um percurso o que, um oval, um zerinho, o que que era? Cara, era, foi algumas vezes, foi na frente da Paulista, lá na frente da Gazeta, eu acho que devia ir da Campinas, até a, a outra rua ali, ou meia quadra, ou fazer um circuitinho, eu era muito pequeno, e meu pai fala, que eu era tipo, eu era tipo uma formiga atômica, ele falava, ó, pedala daqui, peso potência, acho que facilitava, sem falar que o pé de vela, era curtíssimo, né, você tinha que ter uma agilidade, nas pernas, eu sei que ele preparou, ele fez um monte de coisa, quase ele colocou, rolamento no negócio, é então, e em suma, assim, o ápice da minha carreira, no Velotrol, eu fui promovido, para a categoria de cima, com caras de idade, dois anos mais velho que eu, onde meu irmão, estava na categoria, e eu ganhei a categoria também, isso eu tenho uma vaga lembre, isso eu era muito pequeno, Michel, coisa de seis anos, cinco, seis anos de idade, então, a paixão pelas rodas, né, e a paixão pela competição, eu acho que nasceu em mim, eu não, eu, hoje, com 51 anos, eu falo que eu não fiz outra coisa na vida, graças a Deus. Legal demais, e você, e você suspeita, o que que foi, que te, que te atraiu para isso, qual foi o, o atrativo, no começo, desse comecinho, com o Velotrol, e depois, provavelmente, você passou por uma Tigrão, por uma C3, por aquela BMX com tanque, lembra BMX com tanque? Claro, que chute amarrado na canela, e põe a Coca-Cola para fingir que era morto, dentro do tanque. E para a molecada, que hoje reclama dos equipamentos, eu vejo a molecada hoje, falando de equipamento, como se estivesse andando com bike ruim, era impossível, hoje é difícil, somente difícil, eu acho que a paixão pelas rodas, na família, que é uma coisa de família, eu tive dois lados da família muito importantes, a família do meu pai, que trouxe essa inspiração, por que não dizer, meu avô artista, meu pai artista também, artista gráfico, meu avô desenhista, artista gráfico, trouxe essa possibilidade, a possibilidade de viver de uma coisa não convencional, estabelecida, que a família é o lado de Jesus, e a Laffer de Jesus, que é o lado do meu pai, e a família da minha mãe, que trouxe o lado italiano imaterial, que me ajudou efetivamente, materialmente para o avô Dudu, na carreira, foi ele que me deu a primeira extra light, e me ajudou materialmente, depois em coisas da vida, e a cultura das duas rodas, sempre esteve presente dentro da nossa casa, meu pai jornalista, e trabalhando com comunicação, começou a trazer para dentro de nossa casa, publicações, principalmente europeias, mas americanas também, de motocicletas, on e off-road, eu estou falando isso, é de 73, 74, outra coisa, eu fui, coisas que são da minha formação, eu fui no GP de Fórmula 1, teste, que eu acho que foi 72, e o primeiro GP de Fórmula 1, 73, com a vitória de Emerson Fittipaldi, então assim, foram coisas que mexeram com o meu sonho diretamente, e para que eu, como criança, talvez eu sabia que a bicicleta, iria ser um instrumento, talvez que iria me levar para a motocicleta, ou para outros sonhos, e essa é a magia que eu persigo, e estou, e eu continuo encontrando até hoje, dentro da paixão pelas duas rodas, O automobilismo, ou as quatro rodas, nunca foram tão importantes para você, quanto as duas, mesmo depois da adolescência, quando você, enfim, fez 18 anos e tudo mais. Michel, se eu te falar que eu tenho uma cultura homine, e eu nunca fui um cara que, é, vi barreiras, eu nunca vi fronteira entre as coisas, eu, sei lá, de moleque, eu vi aqui um drift, um contra-esterçamento, de um carro sem controle de tração, que eram as Fórmula 1s, do Rony Patterson, François Sever, Jody Schecter, Jack Stewart, e assim por diante, aquilo tinha a ver com, com a possibilidade de, de conhecer da gravidade no nosso planeta, então eu nunca, eu não, eu não criei barreiras para a minha formação, isso eu acho que é muito interessante, eu me inspirei em tudo isso, eu sou um cara que eu tenho uma, uma cultura, essa cultura, depois eu parei de pesquisar, assim, mas lá atrás, onde a informação também não era tão grande, e nós pesquisar, por exemplo, revista de esporte de ação, na nossa época, Michel, era visual esportivo, visual esportivo, isso aí, nossa, tinha muito pôster da visual esportivo, colado no meu quarto, era a, a nossa história, assim, o que a gente está tendo hoje, eu gosto de ir lá e cá, o que nós temos hoje, que o, o Brasil não é mais o país da bola, o Brasil é o país do esporte de ação, e eu sonhei com isso, e eu venho trabalhando com isso, através da dedicação da minha vida, eu, eu acredito que eu sou da primeira geração no Brasil, junto com outras pessoas, que viu que, que não, não precisava trabalhar no banco, para, para ser bem sucedido, digo assim, para ter uma, ter uma profissão padrão, e que não, que esporte não era só futebol, ou precisava ter bola, então, a cultura do esporte de ação, junto com a cultura das rodas, graças ao bom Deus, esteve presente na minha formação, então, assim, eu conheço bastante, é, de surf e skate antigo, época do Dogtowns e Boys, sou da primeira geração do skate também, a minha avó, o Wave Park, é, a minha avó dava aula de inglês, para o, para o, para o que virou herdeiro da família Torlay, né, é, então, eu e meu irmão, a gente chegou aí na Wave Park, mas não, sei lá, não andei no vertical, mas era skatista de rua, né, andamos com aquelas fodinhas pretas, depois com as primeiras de poliuretano, andei na moda do patins também, então, esta formação Omni, hoje, eu acho que é das coisas mais, é, positivas e gratas que eu posso ter, assim, para não ter preconceito, né, é, então, um exemplo, hoje existem mountain bikers que estão se restringindo a uma parte do esporte, sendo que o melhor da festa é o mountain bike Omni, é o todo, né, é, o que eu digo, subir bem para descer melhor, ou, ou ver que a montanha não é só uma subida ou só uma descida, sobe bem e desce ruim ou vice-versa, né, sobe de carro e desce de bicicleta, então, é, fui lá na frente, hoje a gente vai conversar, mas é, é bom para conversa também. Não, sem dúvida, e teus amigos na época foram também caminhando aí, para esse lado, você tinha uma turma, porque quando a gente é moleque, a gente vai muito em turma, né, ou você era o desgarrado, ovelha negra, a galera estava indo jogar futebol, e você estava ficando, estava dando volta de bicicross, ou de calói C3 em volta do campo. Ó, parte dessa formação importante, né, eu sou um aluno Waldorf, criado e formado dentro da... Ah, tá explicado a loucura. Eu tô, total. Eu entrei no já minha infância. Não, cara, mas eu tô brincando, isso é muito legal. Waldorf, explica aí para quem não sabe. A antroposofia, né, a pedagogia Waldorf, que é baseada na antroposofia, ela baseia a formação do ser humano através de qualidades, né, batalha por enaltecer qualidades que você tem, não a que você não tem. Então, não adianta para o mundo você ser um ser humano médio, né, médio igual a uma coisa, eu não gosto da palavra, mas medíocre. É o que hoje, para nos colocar dentro de caixinhas, a sociedade e o comando do poder precisa, né, eu sou um cara, eu vivo e sempre vivi fora de caixinha. Meu pai é o cara mais brilhante, dos caras mais brilhantes que eu conheço, minha mãe que se foi este ano também, e completamente fora da caixinha. Então, eles me deram a possibilidade de ter uma educação na escola Waldorf, Rudolf Steiner, né, que é a primeira aqui no Brasil, lá no Alto da Boa Vista, onde o meu trabalho de conclusão, de formação, foi a construção de uma bicicleta dentro da JNA. Que legal, cara. Então, é assim, é... Nossa, a JNA é antiga assim? JNA é, é... Eu não sabia. Me apoia até hoje, através da Notable, né, o nosso grande professor pardal, guru e grande amigo, Nelson Mota, né, que hoje faz as coroas, da Notable Metalworks. Conhece, Michel? Não, não, não. Vai conhecer. Estão entrando agora, estão no mountain bike muito forte, e vão entrar no segmento das road bikes também, e bikes de triatlon. Que legal. É, é um produto de primeira linha. E lá atrás, né, com essa formação Waldorf, sem ser convencional, eu tive espaço para ser ruim em matemática, mas ser um batalhador por ciências humanas, gostava de história, ciências humanas, geografia, e ia muito bem em ginástica. Então, eu falo que me mantiveram no colégio porque eu era um cara bem intencionado e porque eu ia bem na ginástica. Eu estudei na mesma classe da Silvia Nabuco, Michel. Ah, não sabia que ela tinha entrado para o Waldorf. Fez, fez Waldorf. Veio, a Silvia não entrou desde o jardim, mas ela fez o colegial conosco. E é legal, porque a Silvia hoje, big surfer, né? Exato, mora no Havaí, enfim, está detonando, direto está no off. É, outra pessoa buscando sonho e puxando os limites, né? Exato. Eu sou um cara que através do trabalho, eu gosto muito da comunicação verbal, eu falo que não existem limites para o querer. Então, antes de querer, você tem que conseguir enxergar. E enxergar é diferente de ver, né? Tem gente que olha, vê, mas não enxerga. O enxergar é um pouco além, né? Entendi, faz sentido. Não existem limites para o querer, e isso eu, lá no colégio, lá atrás, eu fui vendo isso. E quando eu saí do colégio, eu falei, meu, é fácil, não vai ser, não. Mas eu fiz muito outras coisas, né? Pela necessidade material da sobrevivência e da vida, mas eu... Pô, sabia que eu ia viver em cima das duas rodas. Bacana, cara. E... E isso foi o quê? Instinto? O que você atribui isso? Porque é outro dilema que a gente passa, né? Acho que todo mundo, quase todo mundo que está nos ouvindo aqui já passou, que é aquela história de o que eu vou fazer, o que eu vou ser, e aí você acha que é uma coisa e não é, aí você faz uma faculdade e você acaba nunca trabalhando naquela profissão que você acabou aprendendo e se formando. Aqui que você atribui isso foi essa educação na Waldorf. Que legal você me falar que a Silvia fez Waldorf, cara, porque ela tem uma personalidade também, vamos dizer assim, diferente da média do ser humano, né? Não estou aqui falando nem positivo nem negativamente, mas tem uma personalidade diferente. Haja visto agora ela, depois de cinquenta e poucos anos, quer dizer, já faz muitos anos que ela mora no Havaí, mas que ela mudou para um esporte completamente novo para ela, né? Ela tinha bastante vivência no windsurf e tal, conheço ela muito bem, mas de repente ela começou, e aí tem um... A Silvia fez de tudo e fez de tudo bem. Exato. Atletismo, natação... Tem uma carga de DNA aí que eu vou te falar, se eu tivesse metade... Filha do Fernando Nabuco e da mãe dela que era nadadora. Silvana, claro. O Fernando Nabuco, filho, né? Filho, é. Também estudou na Waldorf. Que legal. Enfim, aí ela se atira no surf meio que sem querer, eu nem sei como é que ela começou nessa história de surf e claro, se deu bem, claro, corajosa com uma habilidade, com um condicionamento físico fabuloso e com condições, ela acabou se tornando uma big rider respeitadíssima aí lá no North Shore, né? Então, que bacana essa história. Eu consigo te falar, você fala... assim, até hoje, eu com 51 anos e chegando no final do ano, eu só parei uma coisa, de escrever cartinha para Pai Noel e eu estou relaxando em relação a expectativas. Eu acho que a muita expectativa é sinônimo de infelicidade. e é claro que... Mas explica, que expectativa é essa? No sentido da ansiedade, né? Ser ansioso pela expectativa, ter expectativas reais e continuar. Eu prefiro acordar no dia seguinte com o mesmo goforite. Eu não sei de onde vem a motivação que eu tenho. Não sei. de acordar todos os dias da vida e perseguir uma coisa que não existe ainda, né, Michel? Eu ainda estou na vanguarda, com 51 anos. Fico feliz de estar na vanguarda e me manter profissionalmente ainda, vivendo profissionalmente do esporte por isso, mas eu falo que no mundo inteiro, praticamente, pessoas da minha idade não estão mais puxando a fila, né? Não, é difícil. Então, de certa forma, aqui no Brasil, a gente já teve algumas modas, né? Por exemplo, o ciclismo, a bike, virou uma grande moda. Mas a gente está muito materialista em relação a essa moda, né? Não importa a bicicleta que você tenha, Michel, importa fazer um vento. Vai fazer um rolê de bike velha. O nego está muito preocupado se... quantas marchas tem, se... de que marca que é, sabe? Eu estou... Eu sempre... É, aí é uma discussão um pouco maior também, porque isso tem uma influência enorme do capitalismo, das marcas. E aquela história, né? O cara lança oito velocidades, depois o cara lança nove, depois o cara lança dez, agora lançaram doze, né? Aí ano que vem vão ser treze, e aí vai. Então, assim... E daí ponto, se não pedalar forte, não adianta ter trezentas marchas. Exato. A essência, você não pode perder a essência, né, cara? Single speed para um socador, vai funcionar melhor do que trezentas marchas para um panego frouxo. Desculpa essa... Essa mensagem direta. O ciclismo... Ontem eu estava vendo um podcast de um ídolo, que é o Lance Armstrong, não deixou de ser meu ídolo por toda a história que aconteceu na vida dele, né? Bacana. E o Lance Armstrong eu estava vendo o podcast dele ontem com o Bobby Roe, não sei se você viu. Sim, eu não terminei de ouvir ainda, mas... Não, demais. Aliás, eu comecei ouvindo ontem, que é mais longo, eu ouvi uma parte... É, eu vi também ontem, que legal. Meu, o ciclismo como um todo, a bike, seja ela movida à gravidade ou não, seja o motocross ou não, it's a tough sport, man. Não é, não é coisa para... Hoje, assim, eu vejo que, claro, por necessidades do mercado, nós fomos colocando em prateleiras coisas que são necessárias e palpáveis para que isso seja consumido, mas nós, cada vez mais, temos que fazer estar presente a essência do que nos levou a chegar onde nós estamos, que é a alma da bicicleta e não o lado material da bicicleta. É, é o pedalar pelo pedalar. E isso a gente não pode perder de vista e talvez, aí eu arrisco dizer que eu, você, a Renata Falzone, que já esteve aqui com a gente também num bate-papo muito legal, o próprio Dani Aliperti, que também é um cara aí, enfim, que está em cima da bicicleta há muitos anos, a gente talvez nunca tenha perdido esse gostinho, esse prazer, que foi aquele prazer que a gente sentiu a primeira vez que a gente se equilibrou numa bicicleta na nossa época, não sei se foi assim com você, mas era rodinha, né? Não tinha pushbike. Não andei de rodinha, sabia? Foi direto do velotrol para... É, porque meu irmão era dois anos mais velho e tinha uma bicicleta em casa. E aí, quando eu comecei a andar, era com a bike dele. Eu acho que me deram duas bicicletas. Isso é interessante. Mas, enfim, a gente nunca perdeu essa sensação, esse gostinho. Total. Que foi aquilo que nos fez curtir e que faz a maior parte das pessoas que têm o prazer, a possibilidade de pedalar, viver pelo menos uma época durante a infância, só que a gente foi crescendo e foi mudando de bicicleta e foi evoluindo no sentido de estar podendo pedalar enquanto adulto. E eu acho que isso realmente tem que ser o que move as pessoas. E a gente no triatlon tem discutido bastante isso com alguns convidados. A moda do triatlon, ela trouxe muitas coisas boas, mas o triatlon está perdendo aqui no Brasil, principalmente, a essência. Não tem triatlon gourmet, né, meu? Exato. Não tem mountain bike gourmet, né? Exato. Sorry. Não tem, hein? Enfim, mas... Ironman gourmet, meu? Olha a quilometragem, bicho. O nego volta para casa. É, é. Não completa nem a primeira semana da planilha. Mas a gente também tem que entender que no mundo que a gente vive capitalista e as empresas precisam fazer lucro e cada ano mais lucro e cada ano lançar um novo produto e a gente acaba sendo, quer a gente queira ou não, vítima desse avalanche, né, de informação e de produtos que vão, que vai tomando a nossa vida e eventualmente a gente acaba sucumbindo mais para um lado ou mais para o outro, mas faz parte. Mas de qualquer maneira... E essa é a grande maravilha, né, Michel? Desculpa interromper. E essa é a grande maravilha, porque este equilíbrio, bicicletas, duas rodas, são movidas a equilíbrio. Este equilíbrio, ele será dosado por cada um de nós, tá? Exato. Dentro do nosso indivíduo. Eu sou grato demais a toda a tecnologia. Pô, quem vai, quem está me ouvindo, claro que não vai... Pô, ah, o Cadeira está falando da tecnologia, mas ele é o embaixador da bike elétrica. Eu sou um cara que, se não fosse a tecnologia, eu não teria a inspiração que eu tenho. Mas eu, para ter a vontade de andar, não adianta... Eu não fico só buscando o que é o próximo, o que é o próximo. E volto atrás. Eu me inspiro demais, demais, demais. Eu falo 111% na maravilha que virou o esporte e a tecnologia, toda a tecnologia que nós temos acesso hoje. desde os compostos de pneu, aros, materiais, geometrias e a integração e o mix desse nosso mundo das duas rodas. Desculpa a interrupção. É, o que o ser humano foi aprendendo a fazer sobre a bicicleta, né? Isso é outra coisa que eu não tenho tanta familiaridade com esse mundo dos esportes radicais e tal, mas, cara, você fica chocado com o que a molecada faz em cima de uma bike ou em cima de um skate ou em cima de uma moto, né? Tem uma frase boa, Michel. Hoje é o videogame que imita a realidade. Cara, bizarro, meu. É isso mesmo, cara. E eu, por ser um cara... Assim, eu... Não tenho faculdade ainda, mas eu, modestamente, eu venho estudando muito o ser humano através da minha vivência, né? Da minha passagem pela oportunidade... A vida é uma oportunidade de estarmos aqui agora, né? Então, eu tenho me dedicado muito tempo a estudar isso. O que nós temos hoje ele transcende a imaginação. Seres humanos como Trevis Pastrana, Finado Dave Mirra, Ricky Carmichael no motocross... Você está ligado que o Mirra começou a fazer triatlon, né? É, e infelizmente, né? Assim, até das coisas... A gente vai falar da idade, né? O Mirra foi um cara que ele aprendeu de tudo. Ele só não aprendeu a perder, né? A coisa que eu mais aprendi ganhando... E eu ganhei muito pouco. Eu perdi muito mais. Foi aprender que na vida vencer... Frase de um amigo do Reggae Music, Monkejá, vencer não se resume a ganhar. Boa. Profundo. E o Mirra não aprendeu, infelizmente. É. Cara, e quando que a bike foi... foi ganhando, assim, essa... A partir de qual idade, ou a partir de qual momento, a partir de qual tipo de bike que ela foi ganhando mais... Maior importância, vamos dizer assim, ou foi tomando mais tempo da tua vida? Ó, eu te falo quando que não foi, né? Putz, eu era daqueles caras que eu estava no colégio, meu. Eu... Eu, assim, eu... Eu estava no colégio e eu ficava pensando, meu, eu... Sabe, eu tendo matéria e ficava lendo revista debaixo da mesa de bicicleta. Tipo, categoria pós-doente, meu. Se for analisar, nego vai internar, né? Tipo, quando não esteve, né, Michel? Entendi. É. Foi uma coisa... Uma progressão que foi gradual e acontecendo e, de repente, você já estava vivendo em cima da bicicleta, você já se locomovia de bicicleta, só pensava na bicicleta. É, eu... Afortunadamente, né, junto com esse lance da Waldorf, que me deu muito espaço pra que eu desenvolvesse a minha carreira esportiva na bicicleta, eu lá atrás... Então, eu vou voltar lá pra setenta e pouco, né? Eu sou de uma geração que eu convido até o... o fã do esporte que está nos ouvindo a agugar a um vídeo, depois a gente põe até esse nome... É, eu coloco o link no post do episódio de hoje. Pode... Pode falar. É, a galera vai lá no post e vê. Chama do... Joey... Joey Kid on a Stingray. Stingray foi uma bicicleta. É, parecia uma Tigrão, uma C3. Lá, atrás, lá... Eu acho que a Tigrão foi cópia, né, da Stingray. Foi as duas, a C3 e a Tigrão foram meio cópias da Schwinn e Stingray e a Schwinn e Stingray ela deu a possibilidade pra uma geração no Hemisfério Norte e uma outra escola que daí não tinha a Schwinn e Stingray na Europa a sonhar o que eu tava sonhando aqui que era... O nome Bicycle Motocross pra quem não sabe é Bicicleta de Motocross. Então, a vida inteira desde que eu vi o primeiro cara pulando de moto que eu acho que foi no começo da década de 70 71, 72 eu, meu, de certa forma eu sabia que era aquilo, Michel. É muito interessante falar isso, assim. Hoje, com 51 anos é uma... é uma reflexão de uma vivência como se eu estivesse vendo, né, uma cadeia de história na minha vida e analisando isso. sabe aquelas constelações que se faz hoje até pra entender coisas de família e você dentro da história, né? É assim que eu me vejo e paralelo ao que se fazia na Califórnia eu acho que foi 73 ou 74 aqui no Brasil a Yamaha do Brasil trouxe um campeão do mundo e alguns pilotos de motocicleta que eram moto velocidade pra experimentar algumas motos de cross e vai lá eu e meu irmão pra Interlagos pra um pequeno circuito que fizeram no meio da pista de Interlagos sendo que quem tava lá era o campeão do mundo da época o finlandês Zeke Mikola então assim dos primeiros contatos que eu tive na vida de nego andando de um cara andando de motocicleta uma turma de aprendizes brasileiros e um cara andando junto com um japonês era o campeão do mundo Michel e o cara veio fazer o que aqui veio uma demonstração é veio fazer uma demonstração e implantar pro mercado brasileiro esta nova vertente do motociclismo que era o motocross olha isso caramba que legal cara e aí eu voltei pra casa imagine as rampinhas de tijolo que a gente começou a fazer então assim eu andava de moto de bicicleta achando que eu não achava que eu era o batman eu achava que eu era o o wake me cola 2 aqueles sonhos de criança é demais é demais cara eu achei eu achei aquele na internet enquanto você falava que o documentário o joel kid é uma história o joel kid é um documentário você acabou não falando faz um resumo aqui pra gente ficar mais curioso pra assistir o joel kid conta a história de um cara chamado scott brithalp que foi o fundador de uma marca chamada sc enterprise que foi muito significativa pra história do da bike imagine que os primeiros patrocinadores da indústria da bicicleta lá fora eram os mesmos patrocinadores do motocross então erroneamente pra quem não sabe o primeiro produto que a marca oakley que eu sou parceiro já aqui no Brasil há vinte e poucos anos criou foi uma manopla de bicicletas chamada be one o segundo produto que o jim johnner criou pra promover a logomarca da oakley foi o google o óculos de motocross porque aparecia a marca dele e sendo que a manopla era boa mas ela não aparecia e a manopla foi criada michel você foi oakley também por bastante tempo e eu tenho certeza que você gosta e conhece o produto sim tive na fábrica tive o prazer de ir na fábrica duas ou três vezes então lá em vine é também naquela época maravilhosa da hang loose nós fomos os primeiros caras a entrar na oakley lá em 96 você lembra isso isso aí eu sou parceiro até hoje vou me reinventando e e estamos juntos lá bacana independente disso o esporte foi crescendo junto com o mercado que não existia e as adaptações foram acontecendo então imagine que se você a teoria da 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 adaptação ela é a seguinte se você tem um um terreno pródigo para uma coisa independente de qualquer coisa aquele fruto nascerá dali então aqui no Brasil é a primeira geração do BMX eu me considero de uma geração pré old school BMX nós tivemos um encontro old school BMX esses dias você também é você andou de bike de dobrávelzinha de C3 de Tigrão antes de existir o bicycle motocross antes da Caloi lançar a Caloi acho que lançou você pode até me ajudar a lembrar 79 79 mas foi junto com o filme ET para poder aproveitar extra light extra light foi junto com o filme ET em 82 83 tinha aquela extra nylon com a roda de nylon de plástico a BMX tanquinho é 78 e a primeira Caloi Cross é 79 a primeira bicicleta entre aspas que que levou o nome BMX é aquela BMX tanquinho que era uma era uma trolha freio contra pedal aquele tanquinho que não servia para nada mas beleza o que tinha o banco de mobilete para levar a garupa já no banco a grande diferença dessa época é eu falo que assim até até 84 até 83 83 com o advento da extra light os equipamentos eram impossíveis para fazer o que a gente já fazia com a chegada da extra light que foi revolucionou através do filme ET o filme ET é um outro marco na minha vida assim demais as bicicletas começaram a aguentar porque até então Michel eu andava uma vez de bicicleta e passava sete dias da semana arrumando a bicicleta para a próxima vez que eu andava eu já pulava meu quebrava pedal quebrava pé de vela o pedal que quebrava o eixo de ferro entrava na canela não estou falando nem da pedalada é cara a gente enfim você tem uma memória mais vívida disso mas cara as bicicletas eram uma porcaria perto do que são hoje né era o que a gente tinha na época não vamos falar que era porcaria era o que a tecnologia permitia a qualidade era ruim né é mas a televisão era a televisão era recém é colorida a televisão era tubo o transistor era uma coisa que não o controle remoto era com fio computador era uma coisa que a gente não sabia que iria existir exato celular pelo amor de Deus o cara ia ser eu fazer o que fizeram com a Joana Dark se o cara falasse que eu iria estar fazendo uma transmissão com você através do celular Michel eu estou aqui na sala da Cantareira no wi-fi quando iríamos imaginar e a gente ainda vai ver muita coisa bacana pela frente ainda tem isso que deixa a gente animado né cara é eu gostaria de pôr uma linha tênue aí você sabe qual que é a diferença de levar o cachorro pra passear e o cachorro te levar pra passear é quem anda na frente não é quem quem vira pra direita e pra esquerda né hoje com a tecnologia com o mercado com as coisas do jeito que estão é muito fácil o cachorro levar pra passear e eu assim dentro dessa minha contestação dessa minha vivência vitalidade e tudo mais eu falo que com 51 anos quem fala quanto eu vou acelerar sou eu quem fala como que eu vou claro estou me adequando a tudo eu faço parte de um conjunto de mas a pilotagem comandante no brinquedo que a gente usa das duas rodas só não existe dois bicicleta não tem sidecar só tem um lugar pro comandante e o comandante é aquele que leva o cachorro pra passear e não aquele que o cachorro leva o cara pra passear é uma é uma metáforazinha mas acho que dá pra entender não, deu sim por falar em tecnologia vamos já dar um já dar um salto daqui a pouco a gente volta aqui de novo pra falar da tua carreira que que você gostaria de ver num futuro X que você sente falta ou que você ainda vamos dizer lamenta que as bicicletas não tem que tipo de tecnologia ou que tipo de característica por exemplo um pneu que nunca furasse por exemplo e que fosse bom né não um pneu duro igual da yellow um pneu que funcionasse mas alguma coisa nesse sentido você já refletiu sobre isso? Michel acho que hoje em dia isso não existirá acho que não tem nada que toda a tecnologia e o que o equipamento virou e o quanto hoje você tem o biker né no meu caso o mountain biker tendo buscando a experiência a vivência que é o que eu trago através do meu trabalho no Cantareira Ride Bike School e a e a a possibilidade que a gente tem de se entender com a gravidade o equipamento ele chegou num ponto que ele só de não atrapalhar ele tudo acontece sozinho e antes antes você precisava fazer muita coisa Michel né você pedalou de Calo 10 eu pedalei de Calo 10 a gente andou com essas com essas bicicletas que eram maravilhosas pra época mas hoje são peças de museu eu pego uma Stralight eu acho demais hoje existem essas turmas que estão colecionando tal eu faço um rolezinho mas eu não fico com saudade não do que era andar naquilo lá porque as tecnologias elas estão nos trazendo uma possibilidade de de nos encontrarmos que não é através da matéria Michel esse que é o ponto que eu toco é através da da vivência do do tomar o ar do do exercício a bicicleta é um instrumento de exercício de livre-arbítrio e liberdade não existe instrumento melhor de exercício de liberdade do que a bicicleta nem a moto chega perto por que a moto não? porque faz barulho polui precisa ter carta precisa pôr gasolina é precisa pôr gasolina eu sou eu tenho motocicletas dois tempos eu tenho motocicletas modernas que eu curto andar mas hoje eu não curto mais o barulho da moto eu curto ligar curto a tecnologia faço os meus rolês acho que está presente mas eu acho que a integração do ser humano com o que ele vive é muito importante e o ambiente que a gente vive eu não escolhi o shopping center para viver eu escolhi a natureza então assim nada contra ao estabelecido mas eu estou numa fase um pouco um pouco que eu olho a sociedade como um todo assim eu estou esperando a sociedade ir para um lado para correr para outro lado Michel entendi tem a ver com a idade também né cadeira tem a ver com a idade não com a idade eu digo assim com a idade o número que está no nosso RG mas assim com o passar do tempo e a gente vai amadurecendo e vai escolhendo nossos caminhos e definindo os caminhos que a gente quer seguir né é mas acho que tem muito mais a ver com a escolha de vida e com essa possibilidade que eu falei numa pergunta anterior da possibilidade de guiarmos a nossa vida né de pilotarmos pô eu sou piloto como de certa forma eu não vou pilotar as coisas que eu busco na vida isso em pô sendo imperfeito como todo ser humano tendo um milhão de problemas como todo ser humano sendo a porcaria que eu sei que eu sou né tudo mais mas eu vejo um obstáculo e às vezes eu vejo eu vejo uma ciclovia lisinha e um monte de gente andando na ciclovia e eu vejo uma montanha de pedras que são obstáculos o que me chama é um obstáculo e não o que está pavimentado eu talvez tenha um espírito que eu que eu esteja aqui pra não digo pavimentar mas pra continuar abrindo novos caminhos e é isso pode falar e talvez seja isso que me guie acho que talvez era até isso que você ia falar não eu ia te perguntar e é por isso que você não enveredou também pra pra bicicleta de estrada pra pra road bike e tal ou você chegou a passar ou você faz um rolês de vez em quando no asfalto liso a minha rua um lado é de bloquete eu chego na minha rua moro aqui na Serra da Cantareira então eu chego na minha rua praticamente até minha casa é bloquete e pro outro lado é terra pra que lado você acha que eu saio 98% meu então hoje na minha realidade eu saio fazendo mountain bike ou eu preciso pegar o carro pra andar de speed eu tenho acesso a equipamento tenho uma speed maravilhosa utilizo nos treinamentos eu até ano passado eu tava competindo no enduro convencional das p-bikes das pedal bikes que não eram elétricas muito seriamente né então eu usava a speed praticamente toda semana como regenerativo hoje com as e-bikes as e-bikes elas já nos regeneram fazendo força isso é uma outra maravilha que a gente vai conversar já já então eu andei morando em São Paulo né eu tô aqui na Cantareira há 15 anos e eu andei muito de speed também é pô a gente já pedalou junto bastante na USP e tal mas cada vez mais eu fui migrando pra um off-road e eu acredito que dentro da nossa preparação e tudo mais tudo é importante não existe né se você só beber água vai faltar outros elementos então assim dentro do treinamento da preparação eu acho que cada vez mais a individualidade tem que ser notada e tem que ser colocada como um eu não posso tratar uma aqui no bike school eu preciso ver o indivíduo eu não posso ter uma aula padrão e colocar todos na mesma cesta eu acho que na preparação física e fisiológica existe a mesma maneira né Michel sem dúvida se não um espanha mais fácil e tudo mais sem dúvida o princípio da individualidade na prática do esporte ele é fundamental né cada um é cada um não importa a sua idade não importa o peso não importa a a vivência que você teve se ela é igual do teu colega ali do lado mas cada um tem a sua individualidade isso que torna isso que torna o esporte legal né que é por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo e tantos recordes sendo batidos e tantas manobras sendo criadas e tantas e tantas inovações vamos dizer assim deixa eu te falar uma coisa que você falou aí dessa você está meio que filosofando sobre a bicicleta o que é muito legal você curtiu aquele filme que acho que saiu faz uns talvez uns uns sete oito anos cara já faz tempo mas que foi um documentário que passou eu tomei conhecimento dele lá no no Rocky Festival Rocky Mountain Festival lá do Caco Auzugarai na acho que foi no Vila Lobos ainda é eu não sei se foi no Vila Lobos mas faz tempo cara não sei se foi no Ibirapuera ou se foi no Vila Lobos mas enfim aquele Life Cycles de maravilhoso não é maravilhoso aquele filme eu lembro que eu comprei na época ainda era a época é isso que eu estou falando só naquele filme você vê a alma da bicicleta é aquele filme é sensacional cara então o que que é legal brands as marcas apoiando uma coisa eu graças a Deus eu tenho bastante experiência internacional né e vejo que o nosso momento do esporte aqui está muito materializado eu tenho certeza certeza que vamos evoluir e vamos mudar um pouquinho isso e o esporte em lugares que estão é por que não dizer você até meio duro mais desenvolvidos onde o ser humano está um pouquinho mais desenvolvido é eles já estão atingindo isso com um pouco mais de facilidade é sociedades um pouco né que já estão estão um passo à frente né sociedade europeia não digo tanto americana mas a canadense é e o life cycle eu acho que é o é o advento dos filmes de mountain bike revolucionou e deu um boost no mercado de mountain bike que em em 15 anos fez com que a gente tivesse uma progressão talvez de 30 é foi é muito importante vídeo advento do é do freeride no mountain bike eu sou um freerider né eu tenho uma alma freerider eu acho que eu fui um freerider a vida inteira eu 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 através antes de de terem cunhado esse nome né sou me considero um pioneiro disso no mundo e sou contemporâneo disso no mundo e até no o textinho que eu te mandei de apresentação é tem isso lá né é lá no ano de é 98 99 é junto com com o Bob Nogueira nós fizemos uma série de vídeos chamado Brazilian Riders VHS né desculpa é onde era um vídeo freerider brasileiro mas estou falando disso no final da década de 90 e onde que a gente acha esse vídeo no MTB 90 não é parte a gente vai ter que fazer com que o Bob Nogueira tenha a mesma vontade que eu tenha de colocar na internet né que eu não coloquei também a minha parte é porque tem uma uma parte que ele tem os é os originais né eu fiz com ele dois vídeos é eu fiz com ele dois vídeos e fiz mais dois solo foram quatro Brazilian Riders é que legal isso passou aonde isso porque não tinha VHS a minha avó vendia ah vocês vendiam para os amigos é vendia na Pedal Power vendia nos amigos minha avó trabalha numa época que era permitido fazer isso ninguém te chamava de pirata né de estar fazendo pirataria não era pirata era um produto meu não mas hoje não seria também era um produto meu outro dia eu estava explicando para minha filha essa história de que a gente fazia antigamente um comprava o disco na High Fly e aí comprava um monte de fita cassete da Barça e gravava e distribuía para os amigos né mas desse caso é diferente porque aquele produto era meu gravado editado criado era era mil por cento autoral então é diferente e de onde que veio esse teu know-how de fazer isso o Bob eu sei que estudou estudou cinema né depois o Bob estudou cinema depois dessa nossa dessa nossa então mas como é que vocês fizeram isso como é que vocês editaram e tal nos aparelhos que não são modernos como os de hoje né não mas já era moderno era mini DV né vamos lá pra trás venho de uma família de jornalistas né meu pai um grande profissional da área de televisão que trabalhou na Rede Globo muitos anos né e chegou a ser da equipe do Hans Donner é gerente diretor de de arte do segmento de jornalismo né jornal nacional e tudo mais então quando eu nasci ele trabalhava na TV Excelsior e tudo mais e uma outra vertente da família o meu tio Silvio Lancelotti né então esse é personagem conhecido né acho que da Gazeta da Bandeirantes não é e mandar um salve pro meu pai também pros dois né pro tio Silvio Lancelotti que eu vou mandar o link pra ele é grande inspiração na minha vida é meu padrinho e tio Silvio Lancelotti pelo caráter pela dedicação né em acreditar aquele cara formado pela geração do Minocarta grandes jornalistas né e e meu pai é o grande Paulo Polé que um artista de vanguarda dessa área então um ambiente de televisão assim como eu nasci num ambiente do não era do esporte na minha família não tinha muito esporte mas tinha o lance da pilotagem e eu fui buscando o lado esportivo eu nasci também num ambiente de televisão de comunicação então assim que eu saí do colégio pra perseguir meu sonho da bicicleta né então vou voltar um pouquinho atrás andei de sou pré BMX old school na década de 70 BMX old school race no começo da década de 80 pioneiro do BMX freestyle no início dos anos 80 pioneiro do bike trial que depois virou trial que na época chamava trial sim e agora chamado de bike trial no meio dos anos 80 e por que não dizer também primeiro pioneiro do mountain bike principalmente pioneiro do mountain bike downhill depois a gente conversa disso paralelo a isso no final quando eu me formei na Waldorf em 86 eu não fui diretamente fazer uma faculdade eu fui trabalhar porque precisava de uma grana fui trabalhar com meu tio Silvio como assistente do programa dele na televisão ele tinha um programa de gastronomia e eu entrei como assistente ajudando na parte lá de cozinha e tudo mais mas o meu métier a área que eu manjava era a área de televisão então eu fui crescendo dentro do trabalho e por ser de uma família italiana e tudo mais o meu tio foi me dando espaço dentro desse trabalho eu trabalhei com ele acho que uns seis, sete anos e eu saí de lá desse trabalho com ele que eu acho que foi até 94 dirigindo o programa então eu gravava eu tinha o equipamento de gravação e tudo mais eu dirigia o programa eu editava e eu era o responsável pelo produto para colocar no ar tanto na rede record como depois na rede manchete então o que eu fiz depois foi migrar esse knowledge esse conhecimento que eu adquiri na prática da televisão para o que eu queria ser e fazer que era o meu projeto de vida mundo duas rodas que em determinado momento se chamou Brazilian Riders também o que que foram os Brazilian Riders o Brazilian Riders era o vídeo que eu fiz com o Bob ah desculpa claro tá certo se a gente conseguisse resgatar isso seria tão legal agora que o Bob tem um canal de TV me desperta até uma uma dúvida assim eu acho que ele não quer colocar porque ele nem no assunto toque eu já toquei no assunto umas vezes mas logo mais aí eu acho que vai virar até uma necessidade mas a minha parte eu vou fazer que vai ser digitalizar eu fiz mais dois vídeos um na Europa Estados Unidos e um depois nos Estados Unidos né o último lançado em 2002 2001 para 2002 então foi uma jornada ali de 3 anos e meio e legal legal demais é é muito muito vanguarda muito vanguarda por falar em vanguarda você estava falando a gente falou do Life Cycles e você está contando aí do Brazilian Riders e tal de novo vou dizer não sou fluente nesse meio dos esportes radicais e tal mas eu curto como um fã esportes de ação por favor esportes de ação é desculpa radical é o homem bomba ou um cara de muito de direita ou muito de esquerda é porque são os action sports a tradução do americano vamos lá cara o Krusty Demons em 94 também foi um marco no antes do Krusty Demons o motocross freestyle tinha uma cara e depois do Krusty mudou é o que eu acho das coisas mais legais e o próprio nome Life Cycle que você citou muito muito bem ele como um exemplo né e aí a gente já chama quem tiver na audiência pra gugar e veja o Life Cycle o lifestyle no esporte eu acho que é uma coisa muito muito importante e uma coisa que sempre me atraiu pro lado mais talvez da pilotagem do que pro lado atlético era que meu eu tinha que acordar no dia seguinte pra pra fazer meu meu treino e tudo mais pô mas eu não ia por quê por que eu ia perder uma festa por exemplo tinha que ter espaço pra tudo então os esportes de ação trouxeram uma vida junto com a performance esportiva chamada lifestyle e os vídeos de surf do freeride os vídeos de freeride de skate e os vídeos como Krusty Demons of Dirt como Terra Firma Chan Smoke e outros vídeos do nosso universo das duas rodas com e sem motor convergiram pra esse lado que começaram a vender também uma vida legal além do tá de pijama às oito horas da noite né desculpa né essa informação né que eu tô trazendo é assim é um lado do esporte hoje que nós vemos por exemplo é no grande interesse que os fãs do esporte tem de ver o que o atleta é depois que ele sai do pódio que é o behind the scene esse lifestyle começou a ser mostrado de uma maneira punk que era o que a gente tinha no cenário da Califórnia na década de 90 no Krusty Demons e tudo mais começou a ser mostrado e isso é vende também é um lado interessante porque é o estilo de vida além da performance esportiva e isso continua até hoje né e eu sempre tive esse lado continua até hoje e hoje tá presente em esportes que antigamente só tinham performance né é muito interessante porque assim eu acho que isso hoje em todos os esportes o lifestyle tá presente e antigamente existiam alguns esportes que eu até fiz uma brincadeira né uma alusão a alguns esportes de performance que às oito horas da noite se tivesse alguém filmando a vida do cara ele ia fechar a porta da casa dele porque às oito horas da noite o cara ia estar de pijama sem dúvida é ele não né não ia tomar cerveja não ia ter um behind the scene claro que tudo isso com equilíbrio na vida né então é muito interessante e essas pedras fundamentais que você citou pro que nós temos hoje são muito importantes assim o advento dos vídeos no mountain bike trazendo uma possibilidade do freerider progredir independente da performance esportiva e isso sendo colocado no mainstream através do de uma coisa você já pensou agora eu vou te entrevistar Michel você já pensou que quem colocou é é os esportes olímpicos chegaram num momento que eles estavam ficando muito caretas desculpa mas curling na olimpíada de inverno aquela bocha do gelo não dá né meu um cara com um rodinho na frente daquela bocha ficou uma coisa ultrapassada assim eu tenho eu tenho para as gerações modernas né o snowboard é muito mais importante então assim o esporte olímpico precisou e precisa muito mais do esporte de ação do que até o esporte de ação do esporte olímpico até porque o esporte de ação virou o mainstream sem precisar da olimpíada por isso que eu achei essa sacada dos X Games com a ESPN eu achei assim uma coisa é revolucionou eu reconheço que os americanos fazem muito bem né cara criar uma coisa do nada e transformar isso num marco enfim e acho que todos esses esportes que a gente está falando aqui foram surgiram nos Estados Unidos eu acho que o americano faz muito bem e eu tenho essa mesma opinião que você eu respeito a cultura dos países que tem os países de inverno os países no hemisfério norte que tem a cultura do curling e tudo mais e tal e eventualmente estar nas Olimpíadas é um pouco polêmico eu concordo mas o esporte está lá existe tem história e eu não acho que a gente tem que menosprezar o esporte agora que isso que você falou pra mim eu compartilho dessa opinião de que as Olimpíadas precisam muito mais dos esportes de ação do que os esportes de ação das Olimpíadas sem dúvida nenhuma acabou culminando numa coisa que hoje pros dois lados está sendo muito importante porque a gente está tendo uma conversa franca e tudo mais é legal o BMX o BMX o skate um pouco o surf tem um lado que não é eu vou usar duas palavras pesadas mas não é o caso tem um lado maloqueiro meio marginal que não é mesmo sendo profissional sabe tem um lado do estilo do esporte que antes era visto é uma rebeldia a palavra certa é uma rebeldia vai que daí pode ter um lado por exemplo o skate o skate se deixar de ser esporte de maloqueiro ele perde a essência meu o BMX o BMX freestyle é esporte no bom sentido de maloqueiro mas no sentido assim maloqueiro pode saber conjugar verbo pode ter concordância na frase mas meu fica num ambiente legal como é Caracas Carapicuíba é no meio do gueto são ambientes que a gente pode estar em casa você acha que o skate indo para os jogos de Tóquio como esporte demonstração você acha que que eu acho que já acho que é medalha já já é medalha BMX freestyle também já é o surf acho que talvez seja dele mas você acha que vai você acha que vai fazer um bem para o esporte ou você tem dúvidas disso você acha que o BMX quando foi para os jogos você acha que que foi bom ou você acha que acabou não sendo legal para o esporte BMX foi mais legal para as Olimpíadas eu vou usar dois exemplos que eu vejo com muito bons olhos e é vamos continuar trabalhando para que isso aconteça com todas as modalidades apesar de ser um pouco diferente pela disciplina das modalidades então eu estou falando da entrada do mountain bike cross country na Olimpíada de Atlanta em 1996 foi muito 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 positivo para o mountain bike como um todo e para o mountain bike moderno para o XCO olímpico moderno que nós vemos hoje que tirou a prova que era uma prova que chegou na Olimpíada com quase três horas de duração para um evento maravilhoso para a televisão que se tornou muito mais técnico e dinâmico e a mesma coisa o BMX o BMX ele se transformou do BMX convencional que nós conhecíamos no bicycle super cross ele virou uma coisa muito mais legal ele virou um mega esporte assim como o XCO e eu acho que o mesmo tem a tendência de acontecer com o BMX Freestyle nas suas duas modalidades no street e no parque e com o skate também no street e no parque e no surf o surf eu acho que tem que fazer o contrato direitinho com o Netuno porque você põe a TV ao vivo lá fica um mês se o cara não mandar onda aí o Kelly Slater saiu na frente você sabe por que que o Kelly Slater fez aquela piscina de onda? imagina porque pô pra cada Olimpíada não ele fez mas ele já pensando num futuro pode ser uma coisa eu vi outro dia um vídeo me mandaram um vídeo de uma piscina de onda circular não lembro agora onde é que era que o negócio faz onda tipo um negócio em círculo no meio piscina não um lago legal demais um negócio que tecnologias a favor aí aí ó quando eu quis dizer lá atrás do cachorro levar a passear é assim é o cara ficar viciado por exemplo no Strava e não curtir mais o rolê ou o cara usar a tecnologia pra o cara continuar curtindo é os dois usam a tecnologia mas um fica consumido pelos números e acaba não curtindo não virar escravo ou o cara fala vô, hoje eu não vou pedalar porque o meu Strava não tá carregando é foda, né cara? é, o cara olhar pra você e falar assim pô, mas quantos watts você gerou nessa subida brother? quanto de flow é, então eu vou perguntar pro cara quanto você sorriu naquela descida? quanto de flow você gerou? eu tô muito mais preocupado em aproveitar quem tem força Michel ao meu entender é a gravidade eu tô aqui como um mero servo dela pra tentar usá-la e não ficar against você falou de flow agora você leu o livro super-humanos, né? não li mas eu o do seu super-humanos eu já vi as partes de documentário cara, vale a pena ler, viu cadeira uma coisa super interessante ainda mais pra você que vive nesse mundo dos esportes de ação embora o título em português é como os atletas radicais redefinem os limites do possível cara, é muito bacana porque o cara consegue ele não é um cientista ele é um estudioso mas ele consegue através de estudos e de experimentos e de observação meio que provar que o tal do estado de flow ele é um estado de fato que existe que pode ser comprovado e que acaba fazendo com que esses atletas dos esportes de ação se superem a cada dia e um exemplo disso a gente teve agora recentemente no final do ano passado a vitória do Medina você vê qual é a probabilidade de o Brasil que tem tantos surfistas ter três campeões mundiais num curto espaço de tempo se não me engano foi 2014 primeiro do Medina ou 2015 é o Medina o Mineirinho e agora o Mineirinho e Medina de novo e o Jajá Felipe Toledo vai ser também o fato do Medina ter os melhores esquetistas do mundo são brasileiros isso o cara explica no livro vale muito a pena ler e todo mundo que está nos ouvindo também o fato do Medina ter ganhado o campeonato mundial em 2014 se eu não me engano fez com que outros brasileiros enxergassem que um brasileiro pode ser campeão morando no Brasil morando no litoral norte claro né o cara viajou o mundo inteiro viaja o mundo inteiro mas enfim é um brasileiro como todos os outros brasileiros que tem aqui então isso acaba estimulando e sobe a régua mas ao mesmo tempo leva todo mundo junto né isso aconteceu com o recorde da hora várias vezes no ciclismo e com certeza também nas manobras aí do double back flip ou no triple back flip enfim o cara faz uma vez de repente daqui a seis meses tem dez carinhas fazendo uma coisa que demorou vinte anos pra um cara fazer uma vez e isso o cara prova através do livro dele ele vai explicando que isso acontece mesmo porque uma coisa acaba levando a outra e quando um faz as pessoas percebem que é possível exato se torna possível né que essa que a mistura da geração videogame eu sou da geração videogame é 2D nós somos né o Atari e aí a geração videogame XYZ os três eixos e o enxergar as coisas se eu te falar hoje Michel que tudo que eu enxergo é através dessa visão de três eixos é um é um estudo um estado de espírito que eu tô estudando e eu tô projetando as minhas reflexões e a maneira de eu pensar de eu ser que transforma a minha visão um pouco das coisas sendo que pra que a gente possa atingir isso a minha compreensão da minha passagem pelo tempo e espaço é muito importante é a antecipação em tudo que a gente for fazer pra pilotagem da vida e pilotagem na prática aliás eu aprendi com o Dani ali perto nas minhas aventuras no mountain bike que o segredo pro cara pilotar bem uma mountain bike e com certeza uma moto motocross ou um BMX é o cara antecipar o caminho que vai fazer o que tá por vir o obstáculo que tá por vir né já faço uma alusão pra vida acho que talvez é um segredo da vida né porque aí volta lá atrás no lance que eu falei da expectativa e ansiedade eu hoje eu sou um cara com pouca com pouca ansiedade e a minha expectativa ela é real porque eu não fico num ambiente que não vai existir eu sei mesmo a gente consegue enxergar um pouquinho o que tá à frente e aí tem que rezar e pedir a única coisa que eu peço pra todos de bem que é saúde né eu só peço saúde hoje em dia exato porque estando ela a gente vai progredir nas coisas falando em super humanos em coisas maravilhosas e hoje o fato de o Brasil não ser mais o país da bola e ser o país do esporte de ação do surf puxando a fila o skate vindo muito muito bem e a bicicleta muito 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 bem obrigado parabenizar o amigo humano nota mil o querido Henrique Avancini pelo legado que ele tá fazendo pra nós principalmente desse lado do espírito do do espírito do flow meu que demais assim acho que a maior felicidade o ano de 2018 não foi um ano tão feliz na minha vida mas foi um ano muito legal mas eu acho que a tô pra ligar pro Henrique Avancini nesse final de ano pra ter uma conversa de final de ano e eu fazendo um resumo do ano acho que foi a maior felicidade que eu tive na vida nesse ano esse grande presente que é o ser humano Henrique Avancini e a obstinação e todo o trabalho que ele tá fazendo mostrando pro ser humano como é possível né é demais tá sendo grandioso muito grandioso segura o moleque em meu e já já segura tomara não segura e já já eu vou te fazer uma pergunta é o cara pra gente voltar nesse tema que que eu tenho curiosidade tenho feito isso pra algumas pessoas se eu não me engano é também já pra Adri Nascimento né que teve aqui faz pouco tempo eu fiz essa pergunta e quero ver tua opinião mas deixa eu te fazer uma pergunta é você se você se define hoje ou já faz muito tempo como um free rider ou você desde sempre foi um free rider um freestyler é qual foi tua relação com as competições você disse que venceu pouco né eu citei aqui algumas de downhill de racing duro e tal é que eu acredito que tenha sido aí no começo da tua carreira já de adulto né o que que fez você não vou dizer abandonar porque você acabou de ganhar uma competição de bike mas assim o que que fez você verter mais para o lado do free ride do que das competições eu puxa ao mesmo tempo que eu sou um free rider eu sou um free rider é competidor eu adoro a drena adoro aquele lance da do método adoro preparar meus equipamentos minha roupa porque é coisa eu tenho 51 anos de idade né e sendo que acho que a primeira vez que eu corri na vida foi com 11 12 anos lá no BMX né então eu tenho uma vida dedicada a competição então a primeira vez que eu corri na vida foi de velotrol né com a minha carreira não começou mal hoje eu contei pra você então assim a competição ela faz parte da minha vida e ela é uma necessidade é de um pra um cara pioneiro como eu fui é se eu fosse só free rider e não tivesse competido eu digo teria sido impossível é por que não dizer é chegar em alguns momentos e lugares que eu cheguei e atingir alguns patamares que eu tive a oportunidade né é de patrocínio e de viver profissionalmente do esporte né é é eu eu digo que eu eu pela quantidade de competições que eu entrei eu eu tenho títulos que eu os que eu conquistei eu eu prezo muito né são muito importantes é um título de campeão brasileiro é de dual em cima do Markov Bertold é o maior nome do mountain bike no Rio Nacional quando ele tava chegando num nível de auge da carreira dele é no ano 2000 num campeonato patrocinado pela Ford né é então é um título importante títulos de campeão paulista de Down Rio é título depois no Enduro né não sou pioneiro também do mountain bike Enduro que é uma vertente do mountain bike o All Mountain eu acho que é a mais completa e por que não dizer não gosto muito da palavra moderna mas moderna porque não vai ter fim pra evolução pro Dual Mountain né é então fui pioneiro da modalidade quando começou a modalidade no Brasil Michel acho que eu vou te falar que praticamente ninguém tinha a visão da modalidade que eu tinha em termos de treinamento e de equipamento então eu comecei andando numa competição sei lá que foram 60 pessoas eu com 46 anos de idade eu fui top 5 no geral legal porque eu já treinava específico pra modalidade e foi um clique que aconteceu na minha vida num passado mais recente né Michel eu trabalhando na SPN com a produtora e tudo mais eu desliguei um pouco a chavinha do lado esportivo então eu fiquei só no lado da pilotagem andando de bike mais bike downhill pulando de bike andando de moto e aí eu fui ver eu falei meu se eu não cuidar dessa carcaça eu ia chegar hoje com 51 anos aposentado então eu virei uma chavinha há 8 pra 9 anos atrás que foi fundamental pros benefícios físicos que eu tô vivendo hoje né de voltar a treinar meu aeróbico voltar a treinar pô de ter um limite de peso né de não viver na paranoia mas não deixar também o né o lado Sean Palmer tomar conta da minha vida né do brincando que é o lado o lado mais bom vivão assim porque viajando trabalhando comendo bem pô você vai ver você fala meu quem que é esse cara que eu não conheço mais né tava quase chegando nesse ponto sendo que meu corpo hoje pô eu me orgulho é parecido com meu corpo de quando eu tinha 30 anos de bada cara isso é uma dádiva né é demais tô mais fraquinho isso é inevitável isso é inevitável é você teve uma passagem na TV com a Renata Falzone né muito tempo pô minha a Renata Falzone é uma madrinha né nesse tempo que eu falei lá do Brasília Riders a Renata Falzone foi nossa madrinha então o Brasília Riders Prototype que é o primeiro videozinho que a gente fez antes de uma viagem internacional nós fizemos com uma câmera emprestada pra Renata Falzone sendo que eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe mas a Renata falar isso eu trabalho com televisão antes da Renata Falzone a Renata Falzone era fotógrafa na época que eu que eu já eu tive o patrocínio da JKS por muito tempo acho que talvez você vai até lembrar um patrocínio que durou 14 anos fui a Adidas também 11 anos a JKS também era patrocinadora do Capivara né é total pô meu grande parceiro eu fui eu tive o patrocínio da JKS de 94 a 2006 uau 12 anos né é e nesse período eu editava videozinhos pra eles tal e e aí a Rê uma época lá tô falando isso lá 94 assim eu fiz um clipe meu e do Capivara andando de bike outro vídeo que eu tenho que pôr no YouTube que é demais com a música do Us 3 lembra do Us 3 meu que era com Herbie Hancock um é sampler do Herbie Hancock Hancock esporte pra mim é que nem música tem o esporte moderno mas tem a música boa que nunca vai sair de moda então nem tudo que é mais novo Michel é melhor do que o antigo sem dúvida então assim voltando ao lance da Falzone tudo mais misturando é a Falzone sempre foi uma grande madrinha e aí depois ela puxou uma fila é indo trabalhar na SPN onde eu tive a minha entrada na SPN através do meu trabalho como atleta e aí comecei a ser chamado pra comentar X Games em 96 e aí é no no final dos anos 90 começo dos anos 2000 é putz sei lá uma facilidade pra falar e não sei o que mas você veio de uma família de jornalistas de pessoas ligadas a TV também né não podemos negar isso né você teve uma influência aí de casa já de cara né total total e vídeo tem uma parada não é não é não eu não tô falando de fotogenia e nada assim mas mesmo por uma transmissão off tube que é o que eu me especializei é mesmo no programa mundo duas rodas eu gostava muito mais de estar com a câmera pra frente do que ficar me mostrando né eu gostava de me mostrar entre aspas fazendo um rolê de bike é uma coisa ou outra mas é era uma câmera virada pra frente não era uma visão selfie do do produto é no meu trabalho como narrador esportivo é televisão tem uma parada que é o seguinte ou você cresce na hora que você vê o ao vivo ali ou você soa frio e fica com vontade de ir pro banheiro e graças a Deus eu não sei uma coisa talvez meio até genética cara meu eu claro ficava tinha um nervosismo alguma coisa mas que fazia eu crescer eu não ficava intimidado com aquilo então é uma tenho que agradecer o papai do céu por isso me diz uma coisa curiosidade aqui minha o cara consegue ganhar a vida com a bicicleta? ah fácil não é né nem nem nos falaram se parar a bicicleta cai mas eu é exatamente exatamente eu venho me equilibrando nessa por que não dizer maravilhosa corda bamba e nesse caminho que não existe de pioneiro até hoje hoje eu puxo a fila do e-mountain bike que é uma vertente hoje a bicicleta elétrica tá num momento muito legal da mobilidade urbana então imagine que eu uso uma bicicleta pra pra andar em lugares que só antes eu só subi de moto por exemplo e que depois eu desço uma trilha que é um downhill do outro lado então eu nunca imaginei que fosse fácil mas maravilhoso eu sempre tive essa percepção que seria e tá sendo maravilhoso então até hoje eu venho me reinventando os períodos que a gente passa de interpretação e de mudança da vida né então hoje a gente vive um momento que as mídias sociais estão criando novos produtos produtos esses que pô meu eu com 51 anos eu não quero ser né isso eu acho que é importante também a gente saber se colocar vou virar youtuber a gente saber se colocar no nosso devido lugar vou virar fenômeno do instagram legal então é é isso então esta interpretação faz parte daquela visão que eu fiz já uma alusão algumas vezes aqui de ter a sensibilidade andar de bicicleta é uma oportunidade que a gente tem de nos tornarmos mais sensíveis não só mais fortes michel eu estou muito mais interessado pelo lado artístico do rolê o lado da pilotagem e por que não dizer o lado artístico do que talvez pelo lado atlético e isso está fazendo com que eu possa desenvolver uma sensibilidade que traz percepções para a minha vida de 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 enxergar coisas onde talvez até uma pessoa não veja de antever um uma renovação de contrato que não vai ser tão fácil e chegar lá numa renovação de repente já preparado entendi essa é a vantagem de novo da gente ter uma história pregressa de poder olhar para trás e aprender com o que a vida nos ofereceu até agora acho que isso é uma grande virtude que a gente vai adquirindo com o passar dos anos é e uma dádiva da vida né michel acho que é um agradecimento eu estou num momento assim de muito de agradecer muito o fato de morar na natureza de ser um observador dela e de às vezes ficar até ter menos contato humano não que eu esteja ainda não partir para a versão cadeira ele onde a Andréia está aí ouvindo essa conversa hoje não hoje ela está trabalhando em São Paulo mas é total e ela também um pouco então assim e eu sei que isso acontecerá assim então a seleção natural das coisas faz parte das chavinhas do que eu já escolhi então assim eu escolhi que eu não vou ficar procurando vaga no shopping center não vou vou para São Paulo quando eu preciso mas hoje em dia com a internet eu 80% das coisas porque não dizer mais na verdade eu estou mentindo 90% das coisas eu resolvo daqui mesmo a nossa presença física nunca foi tão desnecessária quanto hoje em dia com o advento da internet dos smartphones agora e tal a gente pode resolver tudo tranquilamente quase tudo tranquilamente inclusive depositar cheque não precisa mais ir ao banco você deposita pelo celular e pensa uma coisa o nosso aproveitamento do tempo do espaço por que que eu por que que eu ganhei ganhamos celeridade em diversas coisas através de aplicativo de depositar para ficar mais tempo parado no trânsito come on bro né então assim o ser humano agilizou um monte de coisa porque ele precisa entrar no carro rápido porque ele demora x horas por semana tentando ir e vir é assim então é difícil enxergar algumas situações quando a gente está dentro dela e para que eu enxergasse algumas situações eu pus o meu drone para decolar um pouco antes de existir até o próprio drone bacana vamos falar já que a gente está falando de drone vamos falar de e-bike você falou que você consegue subir de e-bike hoje coisas que você só subia de motocross a potência das e-bikes com certeza varia mas ela tem uma média mais do que os 350 que a gente tem nas bikes de 250 a regulamentação hoje acho que a regulamentação brasileira eu não sou um cara muito de cartilha mas pelo que eu sei é o 25 por hora de velocidade e o motor limitado a 250 watts que é diferente da potência da bateria porque assim a na e-bike a coisa mais importante é o é quanto ela gera de torque que é newton metro então assim a potência do motor ela não é tão importante pro caso do e-mountain bike como a potência que o motor gera de newton newton metro que é o torque exatamente que é isso que faz com que a e-bike então por exemplo se eu olha hoje a minha e-bike é você pediu só foto antiga mas como eu sou um um itil moderno eu você sabe das coisas que eu aprendi na vida assim esse eu o bullying de sacanagem eu sou contra mas eu sou a favor do auto bullying então eu pratico o auto bullying faz tempo eu sou um tirador de sarro de mim mesmo né então eu fiquei pra titil porque eu não tenho filhos né então independente disso eu chamo todo mundo de tio acho que eu já te chamei falando pessoalmente ô tio ô tio eu sou eu me auto denominei tio e hoje eu sou o itil pô registra essa marca pega o nome pega o nome agora no instagram e registra cara esse itil porque isso aí pode ser uma coisa bacana aí no futuro legal legal e e puxando essa fila né eu sou muito atento a som dependente sim apesar de ficar também da minha alma andar livremente em cima do melhor equipamento que existe no mundo eu tenho que glorificar a Deus assim eu hoje eu tenho acesso ao que existe de vanguarda da vanguarda da vanguarda eu tenho aqui na Serra da Cantarela cara delícia né você então assim é demais demais tem uma parceria com a Shimano que produz os melhores motores elétricos do mundo que é a série Steps que é uma série que vai desde a mobilidade urbana ao uso específico do e-mountain bike passando pelo recreacional de trilha e tudo mais então esse e-mountain bike que a gente faz imagina que eu subo uma trilha que é aquela trilha que você viu só os caras bons subindo de moto que são as trilhas que eu subia de moto trial né ando de moto trial também e as mesmas trilhas que depois eu cheguei no alto da montanha eu deixo eu deixo uma trilha de downhill com pulo uma pista de downhill com pulo diferença de pista pra trilha a trilha muitas vezes veio da construção de uma trilha natural que a vaca andou ali depois andou uma moto um jipe e a gente foi andando de bike no máximo deu uma trabalhadinha e nasceu a trilha e a pista é de uma cultura que a gente não tem muito ainda mas que graças a Deus cresce cada vez mais que é a cultura do track building de construir pistas específicas pro uso da bicicleta e já faço um convite hein Michel você tá convidado pra vir fazer um rolê aqui comigo show de roda show de roda Michel não deixa eu nervoso Michel você tá valendo bem tirando o esporte radical agora você quer me deixar nervoso show de roda tô todo vermelho deixa eu falar uma coisa quem me ouve aqui já sabe disso porque eu digo de vez em quando mas cara por incrível que pareça eu fiz pouquíssimo mountain bike perto do que eu fiz do que eu andei de bike de road mas eu sou muito mais mountain bike do que road bike sem dúvida nenhuma olha que maravilha essa tua declaração é um fato é muito mais divertido tem o lado de que você tá mais envolvido com a natureza e você não tem esse contato iminente com os carros cara esse é um fato não tem acho que não tem o que discutir é gostoso é mas você subir no mountain bike cara e tá no meio uma trilha e se desafiar com uma pequena raiz no chão uma erosão ou fazer um mega down hill como vocês fazem que claro não tive esse privilégio essa coragem cara é sensacional mountain bike é o máximo e são oportunidades no trabalho do Cantareira Ride Bike School sei que a gente vai conversar sobre isso também eu tenho ajudado as pessoas a se enxergarem quando eu falei desse lance do drone do olhar de cima e de conseguir coragem é o maior perigo que um mountain biker pode ter o mountain biker tem que desenvolver é técnica é dar um healer com coragem ele provavelmente ele já se aposentou dar um healer com técnica ele não terá limite pra evolução dele então assim mas daí o cara vai falar pô mas a técnica e a coragem é a mesma coisa não não é a a coragem ela vem do ambiente do ímpeto do cara ser ser apostador ser o cara que vai na bolsa de valores e aposta e vai e vai no cassino isso você está lidando com outro elemento a técnica ela é um ambiente que através da capacidade de evolução da visão e do nosso conhecimento de integração através da física natureza percepção sentidos sensibilidade a gente desenvolve e a gente vai se enxergando Michel e essa é a maior maravilha porque muita gente me procura por exemplo pra pular e os caras se tornam meus amigos porque de certa forma muita gente eu vou mostrando pro cara que não está na hora ainda dele pular entendi nenhum rolê vai ser melhor do que o próximo meu então a gente não pode entrar num ambiente que o risco seja mais importante do que a realidade sonho é uma coisa a realidade é outra pilotagem você pode ter um sonho que você pulou só que se você não tiver se você não conseguir enxergar um pulo antes de você pular você não vai pular eu não vou numa prática do bike school eu não deixo o cara pode se quebrar sozinho com os amigos mas comigo ele não se quebra então vamos aproveitar e falar um pouco desse teu trabalho que é tão legal e claro quem está nos ouvindo aqui já se ligou que você é um cara que entende muito mas fala aí já seguindo esse assunto que você está abordando aí do salto e tal do pulo qual que é o teu trabalho o cara chega te liga o que ele normalmente quer e o que você oferece pra ele eu vou te mandar até o textinho do Cantareira Ride Bike School porque como eu te falei eu me dou o direito de tirar sarro de algumas coisas e os módulos que eu criei são interpretações disso então o primeiro módulo que eu aplico num bike num biker é o que muitas vezes ele já vem pronto muitas vezes ele chega aqui com o bike fit dele pronto só que o fit your ride que é o encaixe dele nesse bike fit ainda não existe então eu tenho diversas diversos módulos e maneiras de muitas vezes ir falando a mesma coisa através da porque assim com cinco técnicas que depois a gente destrincha pra oito oito técnicas que viram até sub-técnicas a gente um biker pode virar o melhor piloto do mundo são cinco essas técnicas não são trezentas o cara te procura porque ele quer melhorar a habilidade dele é hoje assim o fato da da bicicleta tá poxa tá num momento muito legal eu tenho atendido muita gente que me procura voltando de lesão com bloqueios né então eu ajudo a pessoa a relaxar e através desse entendimento se eu te falar que a coisa mais importante na pilotagem é a respiração te soa pertinente mas é uma coisa que eu acho que eu nunca ouvi então por exemplo imagine numa hora de uma técnica a pessoa ao invés de respirar e deixar o flow tá presente ela trava a respiração e automaticamente a visão dela se apaga e ela tem um bloqueio de mente que ao invés de olhar lá pra frente onde ela tinha que olhar ela vai olhar pro lado errado que é o problema então eu fico eu sou um minder é hoje chamado talvez até meio de coach também né é isso hoje nos esportes de pilotagem está presente em diversas áreas né então eu ajudo a pessoa a se integrar com o equipamento dela é fazendo ela passar por diversos exercícios e entendimentos da técnica então vou te dar um exemplo né a pessoa vem e fala pô cadeira eu conheci você através do de um post que a Shimano fez e aí eu vi seu trampo pô muito legal eu cheguei em você e cheguei no Cantareira Ride Bike School e eu vi uma eu passei numa trilha sem querer ir na Serra da Cantareira e eu vi uma rampa que eu quero pular pô vou falar meu demais é troco uma ideia com a pessoa peço pra ela me falar um pouquinho da da experiência que ela tem no rolê né e a experiência que ela tem no rolê não são resultados e sim a experiência dela com a bicicleta né até um lado que é um é um lado mais difícil de mensurar e através da e quando ela chega aqui é muitas vezes ela acha a pessoa já se coloca pronta pra sair andando e eu atendo as pessoas num lugar plano Michel e eu e eu tenho diversos obstáculos onde eu fico é primeiramente fazendo exercícios de equilíbrio parado porque nada será mais importante numa bicicleta do que a pessoa aprender a se equilibrar então andar de bicicleta numa média alta muitas vezes é mais fácil desculpa vou até aí eu vou cutucar Michel eu tô preparado pode me cutucar eu vou cutucar a galera é a galera que aprendeu andar com o braço no clipe antes de aprender a andar com a mão no drop bar da speed acontece muito mesmo então não adianta a pessoa aprender a andar numa bicicleta de contra-relógio e tem pouca experiência no drop bar então de speed existem exercícios de comandos de controle na bicicleta é saber existem diferenças muito grandes em como você freia como você entra na curva freando o freio dianteiro inclinando a bicicleta trazendo pressão pro lugar adequado então são são percepções em desenvolvimento então de certa forma eu ajudo o biker é que muitas vezes chega em mim com a parte esportiva fisiológica bem preparada eu ajudo a ele a criar uma proporção de tempo dentro desse treinamento porque muitas vezes é uma pessoa que já demandou horas e horas e horas horas pro seu treino físico e aí ele vai ver ele nunca treinou técnico nunca ou treinou muito pouco ou ou passou por um obstáculo em vez de passar de novo nesse obstáculo ele ele deu graças a Deus que ninguém viu que ele carregou a bicicleta sendo que era um obstáculo que muitas vezes uma criança que não tem bloqueios passa andando aí vem outro aí vem outro vem outro problema né pra não pra não falar a palavra obstáculo cara eu acho que a gente não tem muitos lugares onde o sujeito aprenda né como não cantareira aqui do lado de São Paulo o lugar onde o cara vai aprender quem é que ensina isso além de você ah entendi isso é uma novidade no Brasil e por que não dizer no mundo também né então vamos pensar que há pô há quanto tempo atrás eu só conheci o Zé Rumens Delia e o Vanderlei como treinadores de ciclismo e depois Adriana Piasseck que foi uma grande triatleta começou a treinar a Cris pô uma triatleta começou a treinar Adriana Nascimento foi estudar começou a treinar só que treinar a parte fisiológica claro o lado atlético e a cabeça pra que serve então eu sou um minder eu entro no lado pra complementar muitas vezes pode ser uma pessoa que tá começando a andar que aí eu já vou ajudar ela começar a romper barreiras naturais através da compreensão e dela se enxergar porque muitas vezes a pessoa não consegue enxergar o que é risco ou não ela não tem uma leitura Michel né porque não tem experiência então ela vê ela vê uma outra pessoa fazendo facilmente ela fala eu faço também é só soltar o freio pô mas só soltar o freio de uma bicicleta a partir do momento que a bicicleta embalou você tá com Deus e com o demônio sentado um com cada lado no ombro né então assim este equilíbrio é eu ajudo a pessoa a entender a diferença da palavra equilíbrio e equibrilho e dizer que brilho não confunda dizer que brilho com desequilíbrio são são e equibrilho com equilíbrio né então muitas vezes são coisas tão presentes e a gente tem que entender que o flow o equilíbrio e a integração com o tempo do espaço é uma delas e eu convido todo mundo a vir ter uma experiência no Bike School e é sempre voltado para pelas tuas condições de treinamento aí para quem vai fazer o mountain bike fora de estrada ou os triatletas que por acaso estão nos ouvindo aqui hoje podem ter alguma experiência com você aí você tem algum lugar onde dá para eles aprenderem um pouco desse flow e desse equilíbrio sem ser na terra eu eu não estou atendendo ainda on road me sinto capacitado para ajudar até porque eu moro num paraíso aqui né pô moro no paraíso das três serras né é os lugares perto de São Paulo onde tem a maior altimetria já veio pedalar por aqui né a famosa Santa Inês Estrada da Roseira passando pelo Salsalito e a Cezé Fredo Falgundes só que assim como tem muita demanda ainda para o off-road e o risco e é é assim o que que é legal do mountain bike eu tiro a pessoa do ambiente de risco tirando até das estradas e colocando ela nas trilhas né e sendo hoje é vou outra coisa assim vou tocar vou colocar um alfinete é o ciclismo hoje na descida e na sua vertente pelotões radicais que a gente vê aí né não vou dar nome mas pelotões muito radicais ele é a vertente mais perigosa do da bicicleta muito mais perigoso que o mountain bike downhill muito mais muito mais perigoso o cara se dá mal descendo uma estrada de asfalto a 80 por hora do que um piloto de downhill se dá mal numa trilha fazendo uma coisa que é podem achar que é loucura mas não é você entendeu essa essa alusão também né eu vejo coisa muito perigosa muito perigosa muito perigosa inconsequente e não tem área de contato e não tem área de contato né Michel ah mas a minha bike tem freio a disco a minha tem também a minha tem suspensão dianteira o que que adianta eu não tenho área de contato de borracha meu né com o chão então assim é legal o crescimento que a gente está tendo mas meu eu não acho a coisa mais saudável do mundo alguns pelotões que a gente está vendo aí é puta em estrada em marginal sei lá quem sou eu para falar também já andei para caramba eu vou te falar que o último dia que eu andei no pelotão da marginal é na década de 90 ainda um cara caiu na minha frente Michel e eu o cara para não morrer eu dei um bunny hop que era o RL mudou de nome frente à traseira não 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 era o RL não é o RL o RL é só a roda dianteira é o puxar a frente e a traseira eu pulei o corpo estendido no chão morreu mas passava bem puta dois três caras eu pulei os caras parei no acostamento recuperei minha respiração e voltei pelo acostamento pelo acostamento e voltei para casa falei nunca mais tem os pelotõezinhos aqui em Mariporã também legais eu só vou quando os caras falam cadeira vai hoje vamos respeitar ele não fica fazendo não vem com presepada não porque senão se eu quiser morrer eu morro sozinho cair de bicicleta nunca é legal agora você cair por culpa do outro é dureza não é cara eu risco zero não ando sem maldade não vou andar com alguém que vai me colocar isso esse assunto essa história de que o ciclismo está numa fase boa o ciclismo está crescendo e tal maravilhosa agora do ponto de vista competitivo a gente teve o Avancine e é isso que eu queria falar quando você tocou no assunto do Avancine você enxerga esse título essa conquista do Avancine e tudo isso que também a Raiza vem fazendo no ano passado fez muito bem mas não foi um ano muito bom pra ela e tal você enxerga isso como um desenvolvimento progressivo do nosso esporte desde aí dos anos 90 com a Jaqueline Mourão a própria Adri Nascimento e tantas outras pessoas ou você acha que foram que estão sendo casos isolados e já emendando a segunda pergunta você acredita que a gente vai ter um legado disso tudo bem o Avancine ainda pode ganhar mais 3 4 anos o campeonato mundial e títulos e tudo mais ele pode ser o primeiro do ranking mas você acha que a gente está caminhando numa evolução construtiva ou a gente está simplesmente tendo os outliers que são as pessoas que se destacam esporadicamente como a gente já teve muitos de outros esportes e que nunca mais por exemplo no caso do triatlon a gente não tem uma segunda Fernanda Keller e a gente não tem um segundo Leandro Macedo nunca teve um outro Manzan e a gente tem atletas bons não estou desmerecendo os que estão aí mas a gente não teve gente que chegou à altura deles e o Leandro já tem também 50 anos de idade já se aposentou faz tempo o Manzan tem 40 e pouco já está aposentado faz tempo e a Fernanda Keller também continua competindo mas já não é mais a Fernanda que ela foi quando tinha 30 anos então você acha que o mountain bike está evoluindo em uma maneira construtiva e você acha que a gente então vai ter um legado dessa conquista desse caminho que o avancine principalmente mas a raíza também estão pavimentando estão construindo para as próximas gerações eu até agora eu tomei muito muito cuidado para não ficar batendo numa tecla que é o ponto que é o cerne do que eu acredito que seja a grande possibilidade que a gente tem dessa diferença falta é cultura para mexer nessa estrutura vou repetir falta é cultura para mexer nessa estrutura hoje nós temos um mercado muito mais desenvolvido e por que não dizer preocupado com necessidades que eu sei que nós temos num mundo capitalista como é o mundo de hoje de números e da venda e de tudo mais preocupados em jogar o anzol para frente do que criar uma base cultural então por exemplo hoje a Suíça no mountain bike eu vou te responder isso fazendo algumas perguntas a Suíça hoje no mountain bike que é a nação do mountain bike cross country ele é um trabalho da geração do Thomas Frischneck que começou há 20 anos atrás a Inglaterra que é o fenômeno no ciclismo que é hoje no ciclismo de pista ela começou um trabalho de eu cobri a Olimpíada de Londres eu entrevistei pessoas que falaram do trabalho feito em 3 ciclos olímpicos antes através de dinheiro vindo da loteria falta é cultura para mexer nessa estrutura eu tenho eu tenho certeza eu acredito que nós Michel fazemos parte disso e nós iremos puxar o mercado para isso também o mercado hoje ele já mostra que ele tem necessidade de acompanhar nisso e o nosso poder público também uma das peças transformadoras dessa cultura é uma é um instrumento de prática do exercício do andar de bicicleta para todas as ideias isso vai mais abrangente então eu estou falando no geral cultura duas rodas hoje nós temos o Enzo Lopes que é um moleque fenomenal que eu conheço desde 6 anos de idade correndo de 50 cilindradas contratado pela equipe Suzuki do Joe Gibbs que é o do mesmo o Joe Gibbs foi um treinador do NFL né que ficou milionário e fez uma equipe de carro da NASCAR o filho dele que correu de BMX fez uma equipe de motocross essa equipe é uma equipe de ouro que tem o patrocínio da Suzuki hoje a gente tem um atleta que é de uma geração pós Antônio Jorge Balbi né se tiver algum ouvinte que conhece de motocross o Balbi foi o primeiro pioneiro que foi para fora e foi foi correio e abriu as cercas no peito literalmente né o Enzo é contratado numa equipe internacional só que assim cadê o próximo Enzo os diamantes nascem é Michel eu vou falar uma outra coisa existe país mais capacitado e um país que veio com maior dádiva divina de recursos naturais do que nosso país e o nosso povo brasileiro só que tudo faz parte de um projeto que a gente meu veja outras coisas então vamos ficar brigando com outras coisas vamos achar que que puta comprar a roupa da moda é mais importante do que o cara correr com o tênis que tá bom ainda que aguenta mais 200 quilômetros é então assim existem coisas e linhas tênues né que eu tô batalhando dentro da minha sã loucura eu hoje me considero um louco são dentro do mundo que tá do jeito que tá hoje porque eu tô vendo coisas Michel e nego não tá vendo então o que que acaba acontecendo meu tem amigo que fala meu puta né fala meu não dá duas cervejas pro tio senão o tio começa é mas é pô tô na água aqui tô do jeito que tô com você isso aí tá ótimo e e ao mesmo tempo nós temos então assim qual qual é uma das ferramentas de transformação desse dessa visão porque assim nós temos que começar a trabalhar com crianças eu digo crianças é é a seleção natural já fui trabalhar na China eu fui trabalhar com esporte de ação na China meu a triagem que os caras fazem Michel começa com 3 4 anos meu e aí vai pra um vai pra uma triagem mais ou menos com 7 vê se o moleque é do ramo e com 12 se não for do ramo já não vai ser se não vai ter que ser um um iluminado que nem o Henrique Avancini o Henrique Avancini é um iluminado velho e cada vez vai ser mais difícil pela tenridade que os esportistas estão se profissionalizando de termos milagres acabou acabou aquela história que o Brasil é pra futuro então é nós temos que é conseguir unir os nossos elos de mercado de cultura e com necessidades que eu vejo tudo com muito bons olhos é tudo que está acontecendo pra que isso possa vir a florescer e frutificar num médio prazo mas a gente tem que dar uma acelerada nessa necessidade então começar do começo pô a mobilidade hoje está na moda imagine como é legal o fato das pessoas já verem que elas podem andar de bicicleta sendo que elas eram é a Henrique usa um termo muito legal elas eram escravas da mobilidade do carro só o fato da pessoa se desprender a mente dela ser livre eu atendi uma menina dois dias essa semana que é uma jovem jovem 26 anos já um cargo de gerente pra vir a ser diretora de uma empresa que ela já são gerações de pessoas a minha filha tem 19 anos e está tirando a carteira agora e assim na velocidade na velocidade da internet de escada ainda não não quer não está preocupada eu no dia seguinte o meu presente de 18 anos foi ter no ano adiantado final do ano passado teve gente que foi passar o ano novo na praia e demorou 24 horas pra chegar no destino peraí então quando eu falei que eu às vezes eu observo o caminho que as pessoas vão pra escolher o caminho oposto tem a ver com essas reflexões e tem a ver com uma reflexão disto que nós precisamos criar eu acho que hoje o discurso e a imagem do Henrique Avancini é tudo de bom que nós precisamos olhar eu olho pro Henrique Avancini e parabenizo ele pelo trabalho e tudo mais não pelo resultado mas pelo legado do caminho nada mais importante Michel do que a jornada então quando eu falo pra você que eu não os títulos os resultados eles não são importantes porque nada vai ser mais importante do que o próximo rolê que eu vou fazer amanhã a inspiração que eu tenho no próximo rolê e trazermos isso pra uma cultura de de prática e da possibilidade da transformação do indivíduo através do da maravilha que é o esporte e por que não dizer os esportes de ação os esportes de ação mudaram a minha vida e transformaram alguns da minha geração e transformaram muito mais de uma geração que veio com uma idade depois de nós antes da gente encerrar deixa eu te fazer uma pergunta que eu também anotei aqui quando você falava do Enzo e tal o que aconteceu com o super motarde ou não aconteceu ele continua existe mas não foi não estourou da maneira como todo mundo esperava cara eu vou eu vou dizer uma coisa que o nome já diz são super mas são submodalidades ou sobre modalidades eu não gosto a palavra sub porque parece que é uma coisa que está abaixo né mas eu digo como uma vertente é uma vertente do motocross agora Gugaí é Valentino Rossi é super motarde dirt track entre 100 entre 100 pilotos do motovelocidade eles treinam de super moto que seria o dirt track só que assim como modalidade meu não é tão legal quanto o supercross como o motocross e não é tão legal como o motovelocidade né meu é a mesma coisa se você for falar o eu pô eu sou cara eu sou fissurado eu tô assistindo a copa do mundo de ciclocross né uma modalidade que a gente não tem né o Bob que tentou alguma coisa então é não tem a galera batalhando mas acabam virando é sobreculturas né eu não vou eu não vou usar a palavra sub porque ela fica andre não é o caso viram culturas que são vertentes ramificações que daí o cara fala meu puta não é o mountain bike e não é o speed e ao mesmo tempo pô o gravel eu já o que que é legal da gravel bike num lugar por exemplo como a cantareira pô eu faço uns corta caminhos e uns caminhos que eu atravesso umas estradas de terra que são demais e nem por isso eu tô praticando o ciclocross então eu diria que são são vertentes de modalidades que acabam ficando na sombra e como nós ainda né ainda estamos batalhando por pô a gente tá batalhando ainda culturalmente pra mostrar pra pra mostrar não mas pra evidenciar aqui no Brasil que mountain bike são todas as modalidades do ciclismo de montanha que andam na terra e na montanha então pro fã do esporte que não saiba mountain bike downhill sim é uma das modalidades e vertentes do mountain bike for cross é uma das modalidades e vertentes do mountain bike free ride também assim como cross country como xcm por muito tempo michel é pessoas do esporte falavam assim pra mim não cadeira você não faz mountain bike mountain bike é aquilo que o raveli faz e eu tinha que meu é segurar os cinco fios de cabelo que me restaram na franja né pra não fazer com que eles não pulassem né eu falava não bicho então assim falta é cultura pra mexer na nossa estrutura antes de encerrar quantas bicicletas você tem cadeira não 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 fala que a ideia vai desculpar ela vai ouvir ela vai ouvir tá bom eu sou colecionador e assim eu vou falar pra você o que eu falo pra nós vivemos em um país que o maior erro eu sou um comunicador né e um jornalista esportivo nunca falei preço de bicicleta assim como eu nunca vou falar quais são os brinquedos que eu tenho porque daí também cresce o olho não sei o que e triangulação de informação você sabe que quantas bicicletas eu tenho tenho quantas cada gota de sulor e cada esperança intrínseca no meu sonho que está sendo viver sobre duas rodas tá criando a a possibilidade de eu ter e deixa 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 fazer um adicional e algumas raladas no joelho algumas cicatrizes no cotovelo exatamente assim o meu nome cadeira né Michel vem de um acidente que eu tive lá atrás eu hoje é por que que eu por que que o Cantareira Ride eu acredito que é um produto de sucesso porque eu com 50 anos de idade 51 anos de idade eu nunca pilotei tão bem e ao mesmo tempo eu nunca fui tão fraquinho então assim é pilotar se desenvolver no esporte principalmente pra quem tá ficando mais coroa é uma interpretação de entender possibilidades então tem que desenvolver uma inteligência emocional pra vir a estar melhor capacitado a pilotar uma bicicleta e é isso que eu ajudo as pessoas a perceberem essa maravilha invisível que eu tô percebendo que é encontrar a alma da bicicleta ter a oportunidade de desenvolver esse feeling e desmaterializar um pouquinho a cor nova da bicicleta ou lançamento ou se tá de 2018 ou é brincadeira né se é 26 ou é 29 ou se tá de clipe ou de o pedal solto não é isso não é isso que forma a alma de um biker o soul biker eu sou um biker sou biker eu tenho alma de biker e é isso que a gente tem que fazer com que o nosso universo das duas rodas possa ter a oportunidade que a gente tá tendo o Michel você é um biker é isso que a gente vai ter na oportunidade talvez no nosso suspiro final que vai demorar bastante a gente vai ter essa a gente vai ter essa imagem cara quem quem são seus ídolos dentro ou fora do esporte mas provavelmente acho que você vai ter ídolos dentro né mano assim eu eu tenho pessoas que assim meus ídolos viraram se eu te falar que todos meus ídolos eu vim a conhecer e conhecer e até por pô coisas importantes né chegar com o microfone da SPN na mão né abre porta né não vou ser hipócrita e falar que não então John Tomach eu acho que é um dos maiores ciclistas de todos os tempos né você conhece o filho do John Tomach o Eli Tomach Gugaí dos maiores o John Tomach toda essa cultura das duas rodas que eu tô falando o John Tomach é um cara que cresceu com isso ele cresceu Joe Kidd como nós lá atrás só que ele pô foi andar de BMX numa condição melhor que a nossa foi andar no ciclismo da equipe Motorola e foi campeão americano amador de motocross e o filho dele ele pôs o sonho dele pra funcionar o filho dele é dos melhores pilotos de motocross da atualidade Eli Tomach o eleito o eleito o eleito o eleito eleito por Deus conheço desde criancinha Trevis Pastrana é um outro cara assim eu 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 ao mesmo tempo eu tive momentos da vida né Michel que eu achei que o fato de algumas coisas materiais é estavam me tornando melhor do que alguém mas eu é a vida me mostrou que isso não não era nada né então eu eu gosto de pessoas que se desenvolvem através da própria humildade né então essas coisas que eu vou falar Pastrana por exemplo é um cara puta não vou falar que é um amigo mas talvez é um cara que eu vou aparecer na frente dele e ele vai falar eu lembro de você de quando você foi cobrir os X Games lá nos Estados Unidos é é X Games já fiz entrevista com ele já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos então a vida tá me trazendo oportunidades que hoje eu falo que tudo que eu tenho passado na comunicação é me dá cara eu vou ser humilde mas não tanto me dá o credenciamento me dá a possibilidade de estar fazendo esse trabalho de um cara de trabalhar com a cabeça das pessoas pra ajudá-las a se integrar ao próprio equipamento e a se entender com o tempo e com o espaço através da oportunidade de pilotar né é filosófico mas é é como tem que ser porque é nem as coisas simples são tão simples assim então vou falar esses dois caras John Thomas que Travis Pastrana e Jeremy McGrath é o maior de todos os tempos do Supercross e sei lá o Hoffman também mas daí é mas acho que não vou falar esses caras se eu lembrar de alguém mais eu falo mas é eu acho que ídolos é legal a gente ter como o espelho né e não até aquela coisa da idolatria do inatingível né as pessoas que talvez olhem pra mim e se espelhem eu quero que elas percebam que eu que eu sou só um cara feliz como que tá buscando um sonho surgiu aqui uma 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 pergunta que na hora que você tava falando dos seus ídolos se você pudesse viver a vida de algum desses seus ídolos por um dia qual deles que você escolheria e qual dia na vida deles que você queria ter vivido por eles eu já eu vou responder eu gosto de sair das perguntas eu sou eu eu tô tão dedicado a a essa missão Michel e eu acredito em coisas maiores até de não digo nem da reencarnação mas uma coisa maior que eu que eu acho que eu vou nascer fazendo a mesma coisa de novo e aí depois de depurar muito 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 quem sabe eu vire um um Jeff Emig que foi um eterno vice do do Jeremy McGrath esses caras são muito pra ah pra um cara comum como eu sou não chegarei lá não é bom mais uma pra acabar vai duas você é religioso eu tenho muita fé tenho muita fé em nós e eu tenho eu vejo na natureza a presença de Deus sou religioso se você for mandado fosse mandado pra uma ilha deserta é sem ninguém mas você pudesse levar uma bike que bike que você levaria e por quê primeiramente hoje eu ia precisar do painel solar você ia levar porque essa bike eu ia levar e-bike eu painel solar e-bike e pode me dar a tecnologia que existe em relação a tecnologia a tecnologia que existe hoje eventualmente se eu não se eu não tivesse mais acesso que eu vou batalhar pra continuar tendo né se eu não tivesse mais acesso eu me daria já por satisfeito por exemplo em relação a minhas motos eu tenho uma moto de trial 2010 que ela era tão boa em 2010 e eu jamais vou andar o que os caras andavam em 2010 que não existe razão de eu trocá-la então isso são linhas tênues em relação a tecnologia voltando ao sonho da Aida eu minha querida amada esposa Andréa um painel solar e a bike elétrica e essa presença divina que está na natureza cara show de roda show de roda Michel você tava indo tão bem Michel você vê como a gente como a gente influencia eu não sei nem quem que fala esse show de bola né cara mas a gente é influenciado não é cultura mas essa é a cultura essa cultura pra mexer nessa estrutura é o Medina sendo campeão do mundo nós estamos num país que o nosso ópio o nosso panes em circo tá na bola a gente precisa a gente precisa soltar disso eu me despre... eu sanamente e loucamente eu me despreendi disso você não joga mais aquele futebolzinho às quintas-feiras à noite? não eu era ruim até no gol eu fui goleiro da Implarel que era um time que tinha lá na Vila Mariana mas aí eu mudei de carreira eu vou falar uma coisa deve ser legal mas eu não consigo entender 22 pelego correndo atrás de um brinquedo eu sou mais democrata no nosso esporte cada um tem um brinquedo e tem uma coisa que eu acho curiosa cara e eu não entendo nada de futebol se você me perguntar eu sei do Neymar e eu acho que eu não sei mais de nenhum jogador cara da seleção brasileira que não tá fazendo muito bem pra nossa cultura eu não acompanho nada assim nunca tive time como meu pai faleceu muito cedo nunca tive time nunca torci pra um time é, eu sou curitiano mas eu nunca tive time que é uma coisa que você nasce é diferente foi do time do Palmeiras há 32 mil anos atrás não sei por que que eu sei disso mas enfim eu tenho cultura de futebol antigo um momento de futebol aqui pra gente uma coisa que eu acho curiosa cara e que eu acho aí de novo que os americanos saem na frente com basquete com outros esportes são 90 minutos um bando de pelego correndo atrás de uma única bola e cara e às vezes não sai gol e assim é placar de 1 a 0 2 a 1 né tirando os fatídicos 7 a 1 cara são poucos gols ia ser tão mais legal se fossem partidas tipo 32 a 33 ou 47 a 28 é porque cara se a galera quer ver gol por que não faz um gol maior ou não tira o goleiro do gol cara aí faz a bola sempre em movimento alguma coisa nesse tipo enfim não precisamos filosofar em cima do futebol porque acho que a gente vai acabar arrumando pra um assunto que a gente não entende nada mas cara esse é um questionamento que eu sempre fiz por que que se a galera não vai no estádio pra ver gol por que que não põe mais gol né cara porque a gente vai o torcedor vai gritar muito mais o gol que é o que ele quer ver e as partidas vão ficar mais equilibradas né cara eu acho que faz parte da cultura do panes em circo segura tudo isso antigamente tinha a arena dos leões e o entretenimento foi mudando pô 22 pelego uma bola uma uma grande massa de manobra que você controla através de torcidas e você está enfraquecendo o que é o principal da nossa razão de existir que é o exercício do indivíduo do exercício da liberdade que é o grande exercício que a gente tem na bicicleta então deixa o cara torcer pro time eu é então ó a gente vai fazer um esse podcast nosso vai fazer uma super um super sucesso que vai ser o o crazy podcast do tio cadeira e aí daqui a 10 anos que eu vou partir pra carreira eremita de verdade a gente faz um outro que eu vou estar na alta montanha não vai ter localização de GPS eu vou estar sabe aqueles tiozinho com tecnologia nos Estados Unidos que o cara não corta mais a barba tudo mais só que ele tem tudo de high tech você e eu e a gente faz um podcast daqui 10 anos eu vou estar um pouquinho mais e aí a gente vai o podcast vai ser sobre sistemas controle de sistemas deixa eu te falar uma coisa cara fazendo aqui um convite no ar um chamamento cara pensa em você fazer o seu podcast cara é tão simples fácil barato dá pra você fazer da cantareira e você tem tanta coisa legal e tem tanto conteúdo cara e a praticidade né você não precisa ter o vídeo você não precisa ter essa estrutura que você sabe que precisa pra fazer uma transmissão de vídeo você poderia cara pensar em fazer podcasts podcast de 15 minutos 20 minutos meia hora filosofando pedalando cara você leva o microfone vai gravando enquanto você tá fazendo o rolê pra tentar transmitir a sensação do rolê pra galera acho que pode ser uma coisa bacana eu te dou toda a força do mundo cara pô que legal que legal que legal como eu te falei né eu venho a minha carreira como comunicador na tv veio mudando nos últimos anos né então não é fácil pra ninguém eu tive um programa na televisão um bom programa na televisão e eu era pago pra isso né então pouca gente talvez numa mudança tão rápida vai virar youtuber só que em compensação eu vou falar uma coisa pra você sabe essa carreira de youtuber que hoje tá muito interessante né pessoas vivendo a vida e fazendo um trabalho bem interessante é nós afortunadamente fomos pioneiros também dessa carreira fazendo isso através da videoreportagem lá na década de 90 em relação ao esporte então foi um espaço que nós conquistamos na televisão fazendo isso então é pra uma pessoa que trabalha na televisão e que viveu um tempo com um programa sendo pago pra televisão eu diria que eu tô num momento ainda de transição é se eu se eu tivesse com necessidades materiais talvez mais momentâneas eu já tinha talvez me relançado por uma necessidade tô num tempo sabático de transição e o principal que algumas pessoas me falam isso acho que talvez possa ser uma uma história interessante pra continuar fazendo um trabalho legal com a comunicação e pessoalmente com você Michel agradeço a dica e o carinho dessa lembrança curti demais a dica e quem sabe um etio socadeiro no youtube vai por mim porque é uma mídia pra quem pedala que é basicamente o nosso público é super acessível porque o cara ainda pode ouvir pedalando pode ouvir no transporte público pode ouvir em casa pode ouvir no carro no trânsito o cara pode ouvir no avião onde ele estiver e você vai conseguir fazer com menos burocracia do que vídeos no youtube e tudo mais você tem um canal no youtube cadeira eu tenho um canal no youtube que é fraquinho pelo fato de dos meus direitos de imagem terem ficado entre aspas presos e sob direitos da spn até 4 de julho de 2016 e aí depois eu fiz um canal mas eu mesmo os programas mundo duas rodas que hoje eu posso postar não postei lá ainda mas eu tenho uma entrevista muito legal lá exclusiva com treves pastrana qual que é o endereço pra eu colocar no link nos posts é Luciano cadeira lancelote ou mundo duas rodas se você clicar mundo duas rodas você chega em mim ou se você clicar Luciano cadeira letra K letra D letra R letra A chega lá também e lembrar que são duas rodas dois L's e dois T's no teu nome né é exatamente lancelote lancelote dois L's e dois T's é mas você sabe que nessa minha busca aí de me entender com as rodas eu aprendi a andar de monociclo eu tinha um amigo que andava lá na praça Morungada eu vou te mandar eu vou te mandar uma fotinho já fiz até peça de teatro no teatro brincante andava debaixo dos caras de perna de pau fazendo manobra é se tem alguma moda que a gente não inventou é porque não existia bacana cara então legal fale legal demais Michel obrigado hein parabéns aí pela tua história bacana essa tua visão sensível né cara sem fazer piada sensível mesmo com relação a bike que eu acho que o esporte precisa disso e os esportes que você adotou que você escolheu que você nasceu para praticá-los com certeza tem mais tem mais esse ingrediente que faz a diferença e eu acho que foi bacana aí pra todos nós inclusive eu aqui a gente se aprofundar nessas duas horas de conversa e poder entender quem é o Luciano Cadeira Lancelotti o que pensa e no que acredita e pra onde vai e o próximo passo então fica aí o desafio quem sabe ainda pra 2019 e depois a gente conversa aqui fora do ar é muito simples cara pensa aí num num podcast que seja mensal quinzenal enfim eu acho que vale a pena e é uma mídia muito interessante vai crescer muito ainda no Brasil depois eu te mando aqui fora do ar alguns dados algumas pesquisas recentes mas é isso cara brigadão obrigado por ter cedido aí tanto do teu tempo parabéns aí por esse estilo de vida e a gente vai se encontrando por aí valeu Michel valeu fã do esporte né dos esportes de ação dos esportes com rodas em geral triatlo e tudo mais nós somos uma grande família e isso é é muito interessante então é eu através dessas oportunidades de eu chamo de crossover né então é olhar um pouco pro esporte do outro e se colocar é sensivelmente e aberto a essas oportunidades acho que a gente vai fazer com que essas oportunidades que a gente tem que a gente está tendo na vida fiquem cada vez mais legal obrigado demais Michel e Endorfina por essa por essa oportunidade e foi show de rodas falar com vocês bacana cara um grande abraço e um bom ano aí pra você valeu pois é pessoal mais uma conversa muito bacana você vê que o cara é inteligente um cara conectado um cara que que vive de fato esse esse mundo das duas rodas ele mesmo se intitula uma enciclopédia das duas rodas o cara tem muita experiência no alto dos seus 51 anos então é um cara que que tem uma história bacana que bom que a gente pôde que eu pude compartilhar isso com vocês e que esse nosso bate-papo aí fluiu dessa maneira com certeza mais um podcast mais um convidado que fica pra história do Endorfina espero que vocês tenham gostado se você é novo no Endorfina tá ouvindo aí justamente por conta do cadeira do Luciano Cadeira bem-vindo ao Endorfina espalhem o Endorfina entre seus amigos amigos de treino colegas de profissão familiares é sempre um prazer tá recebendo novos ouvintes e é isso pessoal vão no Endorfina BR no Instagram ou no meu site endorfinabr.com e deem a curtida mandem um abraço lá pro cadeira nas redes sociais dele é muito legal o convidado também saber que vocês curtiram essa entrevista e é isso um grande abraço e até a próxima semana valeu este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? conheça então a Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração assim como meus convidados para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br b-o-v-e-m ponto com ponto br de energia a Bovem entende obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana